Então, boa tarde Sr. Joel, opá, muito obrigado por me receberes aqui neste espaço, que é o teu espaço, opá, e começa, não sei, não sei por onde é que, acho que se calhar podíamos começar por aí, para não ser sempre aquela conversa normal de começar de puto para grande, acho que se calhar podíamos começar por explicar-vos onde é que estás e o que é que fazes aqui neste espaço. Boa tarde Samuel, obrigado pelo convite e bem-vindo ao meu escritório, socialmente acho que as pessoas já me conhecem, mais ou menos, sou solicitador, tenho agora um escritório novo, também tive a tua cooperação e agradeço por agradecer já publicamente o facto de ter ajudado no logotipo do escritório, foi uma mais-valia, sem dúvida alguma. O cliente era especial que fez uma coisa que normalmente o cliente não faz, que é passou, teve o tempo todo ao meu lado a fazer o processo criativo. Sim, é uma realidade, mas a imagem no escritório hoje em dia é muito importante, tendo em conta a tua ajuda no desenvolvimento da mesma, isso foi todo internamente grato por causa disso, porque as cores, a forma como se faz e também a parte social, os e-logistas têm tido pelo logotipo. Ah, essa parte não sei. Mas estou para dizer contigo, de facto foi muito bom e agradeço. Quanto à questão do que é que eu faço, como disse, sou solicitador, hoje em dia as pessoas já sabem o que é um solicitador, se calhar há 15 anos atrás não se abriam, mas também a nossa ordem dos solicitadores de execução tem também auxiliado nesse aspecto, ou seja, uma divulgação em máximo. Então, mas há uma diferença entre, lá está, eu não sei muito, tu és uma especialidade dentro dos solicitadores ou não? Não, para ser agente de execução tens de ser solicitador ou advogado e depois concordes num concurso público e tens de formar agente de execução, tens de passar num concurso e depois formas-te-as agente de execução. Portanto, no fundo eu tenho uma especialidade dentro da área do direito que é ser agente de execução. E agente de execução, quem é um agente de execução? É um profissional que representa o tribunal, tem uma função híbrida, assumir pública e que, de certa forma, pretende traduzir aquilo que é o direito na prática. Ou seja, se tens uma sentença que não foi cumprida, o objetivo da minha parte é fazer cumprir essa sentença. Ou então, imagina, do ponto de vista social, que pode não ser uma profissão bem vista porque envolve sempre um bocadinho de atrito e alguma tensão, mas, por exemplo, no caso do despejo e outro tipo de vendas e penhoras, é importante ter um papel ativo e, no fundo, complementar aquilo que é a função do Estado, que é a justiça social. E eu tomo um bocadinho aquele papel que é ingrato, que é levar do papel à prática. E, por vezes, há quem interpreta isso de uma forma incorreta, obviamente que eu tento fazer da melhor forma possível, porque também sei do lado contrário de uma pessoa que, infelizmente, a vida não correu bem, é mesmo assim, e o objetivo é que a pessoa seja ao mínimo penalizada. Consigamos, no fundo, arranjar uma solução, no caso dos créditos, que o credor seja satisfeito e, no caso que ele é devedor, que, no fundo, seja ao mínimo penalizado. Então, mas, como tu dizes, percebo que isso tenha algumas dificuldades de aceitação social, porque, realmente, és a pessoa que vai lá pôr o dedo na ferida, digamos assim, apesar de haver um incumpridor, tu vais lá para executar. Sim. Tu fazes esse, tu fazes, eu não sei como é que isto é em termos de ordem ou não, até porque nós, porque é diferente ser, imagino que seja diferente ser um agente de execução em Lisboa ou num meio pequeno, como é Torres Vedras. Tu fazes muitas execuções locais ou a maior parte é fora? Sabes que isso é competência à nível nacional. Obviamente, se tiveres pessoas que são, pronto, se trabalhas com advogados ou mesmo solicitadores que, no fundo, dos quais recebas processos e que sejam mais próximos, é normal que tenhas que lidar com pessoas que conheces e, obviamente, esse tipo de conhecimento faz-te ou não aceitar o processo, porque podes não sentir confortável, porque existem várias incompatibilidades, se forem pessoas de família e tudo mais, mas isso, felizmente, nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer isso, ou seja, é uma evidência por ver se tu conheces as pessoas, isso torna-se uma posição um bocado delicada, mas quando é nesse caso... Mas vocês têm solidariedade entre vocês de passar processos de um esposo? Sim, sim, ou seja, já me aconteceu o caso em que eu conheci a pessoa e optei por delegar o processo ou então não aceitar e, pronto, e dizer, olha, por estes fundamentos não aceito o processo, porque não estou, não é que não tenho condições de fazer justiça, mas é porque não tenho condições, não me sinto confortável... Porque vais passar um ponto que, se calhar, estragas uma relação... Sim, sim, às vezes é complicado, sabes que às vezes é complicado nas conhecimentos das pessoas, sabermos as coisas, guardar para nós esse tipo de informação, porque na minha profissão sigilo é muito importante, se tu não guardas sigilo, não és bom profissional e, pronto, mais tarde ou mais cedo, pronto, não vais vingar na profissão, não é? Estou-me a lembrar agora, lembrei-me do nada, tu estás com essa história do sigilo e lembrei-me daqueles filmes tipo Mr. and Mrs. Smith, que o homem e a mulher não podem contar o que fazem, ou aqueles filmes do FBI que ela é um agente duplo, digamos assim, estou aqui a extrapolar isto um bocadinho, mas tu tens de manter um certo sigilo com a tua mulher, também, no fundo, mas às vezes não tens, por outro lado, tiveste tanto problema no trabalho em si que não podes, não precisas de alguém para descarregar e falar? Não, essa perspetiva procura manter sigilo e ela até faz o mesmo, ela por vezes, também naturalmente, ela é técnica das análises clínicas, faz análises e tudo mais e é fácil perceber quem é que está grávida, não está grávida e tudo mais. E até curiosamente aconteceu já com amigos nossos em que havia uma amiga que estava grávida e eu disse ela, então não sabias que ela está grávida? E eu, não sabia, foi eu que fiz a análise. Lá está, não partiu comigo porque é sigilo, mas faz parte disso, lá está, como disse há pouco, tem um bocadinho a ver com ser bom ou mau profissional e o sigilo é muito importante, a parte de ontológica e tudo mais. Se calhar na faculdade nós pensamos, ah sim, o sigilo é importante, a teoria e tudo mais, mas é mesmo assim, na prática. Sim, estou a dizer, o que eu estou a querer dizer com isto é, eu percebo, só que às vezes não sei se é, ou seja, eu por exemplo não sei se teria a capacidade de acumular tanta informação sem a poder partilhar, porque lá está, porque se ainda por cima, se tu a determinada altura, porque imagino que há execuções que tu faças e te custe fazê-las porque percebes que do outro lado te fica alguém muito fragilizado com aquela execução e a determinada altura tu tens de conseguir manter o distanciamento, tal e qual como um médico, um paciente, de não haver uma relação que vai além do profissional e é preciso ter um certo, pá, sangue frio para não misturar as coisas. Sim, sabes que eu também não trabalho sozinho, eu tenho aqui colegas aqui no escritório e ao falar com eles também, de certa forma nos abafamos e também me permite libertar um bocadinho o estresse. Outra forma que também tenho um pouco de contrariar isto é fazer desporto. Tem que ser um bocadinho de desporto porque a tensão é máxima, no dia-a-dia, lidar com as pessoas e também com os problemas parece fácil, mas não é e isso também faz com que, pronto, tenhamos também de desabafar. Eu procuro ir para o desporto e, pronto, aqui com o pessoal que está comigo no escritório falamos e, pronto, debatemos as ideias e vamos, pronto, disto é diferente. E a pandemia e o desporto? Foi complicado, claro que sim. Três meses foi muito complicado, sobretudo porque o acumular... E a tensão e tudo mais, se eu não fizer desporto, se... Não estás bem? Não, mesmo a nível mental. Do ponto de vista mental é muito importante. Portanto, o exemplo recente, ontem, por exemplo, tive um julgamento de manhã. Um julgamento que eu era testemunha, nem sequer era a parte principal. Mas queria-me tanta tensão que eu cheguei às três da tarde, não descia de trabalhar, nada, nada. Eu disse, aí, pá, não descia de trabalhar, não sei porquê. Entretanto, fui jogar paddle. Cheguei a casa às oito e meia e parece um dia novo. Parece que estava com vontade de trabalhar. Ou seja, fica mais liberto e a tensão também reduziu. E, pronto, sem esse tipo de, diria-lhe, dá vontade e, pronto, está descontraído. Também não consegues assassinar e é um trabalho exigente. Parece fácil. Há quem pensar, está na secretária e é fácil. Não é bem assim. Tu também sabes disso, não é? Eu sei porque já fiz dos dois trabalhos e continuo a fazer. Aliás, agora estou mais sentado em edição de vídeo. Quando vou para o terreno em produção de eventos, quando chega mesmo ao evento em si, às vezes, quer dizer, eu passo a estar numa secretária quieto um dia inteiro para fazer 20 quilómetros a pé num recinto no dia. Ó pá, e o pessoal lá, está no escritório, é bom. Pá, como é que eu tenho de explicar? Quando estás no terreno, tu resolves coisas. Às vezes, no escritório, levas os problemas para casa. Pois, daí estás à pouca confidencia a essa questão. Como é que é possível, tipo, não partilhares com outras pessoas em casa? Pá, isso tem um bocado a ver com a mentalidade. Se calhar a tua área não é tão, não tem esse tipo de sigilo. Também a questão de proteção de dados e é diferente. Tem. Se calhar há coisas que eu às vezes partilho e comento com a minha mulher e não o deveria, mas também, imagina que eu sei uma questão qualquer de um rider técnico de uma banda. Aquilo é sigiloso, mas não é porque tu chegares a casa e dizeres à mulher que a banda não sei o quê disse que queria um, olha como aconteceu aqui há uns anos, uma banda que pediu um cozinheiro só para descascar ostras. Era só isso. Precisavam de uma pessoa para descascar ostras. Para o artista, x e não sei o quê. Quer dizer, eu estou a partilhar isto contigo aqui, mas não estou a dizer quem é o artista, não está a ir para um, quer dizer, aqui já é um sítio semi-público, mas pronto. Não estou a dizer nada que... Sim, senão vincular os nomes, não é? Sim. A dar-se um exemplo ambíguo. Exatamente. É como tu contares uma história que foste executar uma pessoa e que aconteceu isto ou aquilo e não estáres a contar da pessoa. Serve para aliviar, porque contaste a situação, ou porque foi hilariante, ou porque te deixou, ou porque precisas de descomprimir, mas não estás a vincular à pessoa. Sim, sim. Ou seja, um contexto muito válido e que permite, de certa forma, eu acho que na minha vida há de fazer já um livro, embora tenha 34 anos, já dá para fazer um livro, porque passo por muitas situações complicadas. Umas boas, outras menos boas, mas pronto. Então, para pegar por aí, para dizer que já dá para escrever um livro, pá, eu gostava que só contasses, lá está, sem referir nomes, uma história que fosse engraçada e uma história que fosse difícil. Ou seja, uma história, eventualmente, de uma coisa que tu fosses fazer e depois não fazia sentido nenhum, ou que tiveste defender e não fazia sentido nenhum pela questão em si, pá, e outra que te foi particularmente difícil fazer, só para as pessoas perceberem o universo bipolar que, às vezes, a pessoa tem de viver. É pá, às vezes há situações complicadas. Já tive, por exemplo, no Porto, um despejo muito complicado, em que as pessoas, naturalmente, quando chega a uma determinada fase em que foi feita uma venda de uma casa, eu já recorria todos os meios possíveis, para que a pessoa, naturalmente, arranja uma alternativa habitacional após a venda. Então, tive uma situação em que, pronto, tenho de convocar sempre a polícia e tudo mais, como diz a lei, ir ao encontro das pessoas. Há hora de encontro das pessoas, a senhora estava lá, e pronto, também o marido, e pronto, as pessoas disseram que não tinham onde ficar e eu tive que, naturalmente, contactar a senhora social. Mas depois foi muito complicado, porquê? O problema de ter que arranjar esse tipo de solução habitacional, a senhora tinha um cão, tinha um periquito, tinha um gato, ou seja, quando tens uma situação em que as pessoas têm animais, tu não podes, no fundo, tirar de lá as pessoas e deixá-los animais. Portanto, tive que arranjar várias soluções, tive que ligar para uma entidade de animais que era local, na autarquia da Esquerda, em Gaia. Ah, tiveste de arranjar um sítio para o cão, um sítio para o periquito? Sim, tive que ligar para uma entidade que, no fundo, acolhasse. tivesse esse tipo de animais. Portanto, tive ali uma manhã inteira a perceber quem é que tinha disponibilidade, depois era saber se o cão estava vacinado, se não estava, se o gato estava, uma complexidade enorme e aquilo foi um... E, por outro lado, vias a dor da família porque, sendo um marido e uma mulher, aquilo era como se fossem, se calhar, os filhos para eles. Sim, também tinham um filho, mas essa parte, ou seja, tu não chegas ali e não tentas arranjar solução para tudo. Ou seja, foi um contexto de surpresa que acontece muitas vezes e, portanto, este caso foi um caso que, pronto, não posso falar muito mais de casos, mas foi um caso um bocado diferente do habitual e que exigiu uma certa ginástica e agilidade para conseguir solucionar isto, não é? Porque não podes demente para o outro, pronto, colocar as pessoas na rua, é mesmo isso. Portanto, este é um dos casos que eu acho que foi necessário um bocadinho de ginástica e de bom senso. Sim. E, pronto, depois até conseguimos uma alternativa habitacional, mas também não é fácil porque nós contactando uma Câmara Municipal, algumas, é como bem em todo lado, umas funcionam bem, outras não, outras nem sequer respondem. Sim. E já me deu o caso, uma vez tive que pedir com a pessoa à Segurança Social e dizer que eles tinham que reelejar as pessoas. Eu mesmo não podia acabar de elegência sem a pessoa ter um sítio de identificar. Portanto, são histórias tristes, pronto, mas passando à frente, é um dos casos que eu acho que posso partilhar. Mas, por tais, não posso... Sim, sim, não é isso. Então, eu ia em sentido... Esse foi um caso mais sério, eu ia em sentido oposto, uma coisa que tiveste de executar e que, eventualmente, pareça uma coisa que não faz sentido nenhum, mas, seguindo a lei, tinha de ser feita, sei lá, uma partilha irrisória que, de repente, estão a partilhar, estou a inventar, sei lá, uma garrafa de vinho, ou sei lá, deve haver histórias para tudo, de divisões e algumas delas, se calhar, não fazem sentido e são as pessoas só a querer ter guerra com o outro, digamos assim. Já houve vários casos, mas se eu for relatar os objetos, isso depois pode ser associado, como digo, é um meio pequeno... Ah, não, mas se falares de um meio de mais longe, se calhar já não sei. Pois, mas agora, claro, vou aqui próximo. Esse é que é o problema. E tu conhecias, era daqueles casos que tu conhecias? Não, não conhecia ninguém. Agora, aquilo que era necessário descrever no alto é que era um pouco caricato. Eram coisas muito caricatas, muito películares e as bolas do Cristiano Ronaldo, por exemplo, ou a Robs ou algo do género, às vezes é um bocadinho, vai ser um bocado ao extremo, mas isso faz parte da... Pronto, daquilo que tem valor sentimental para as pessoas, não é? E nós aí temos que assumir a nossa função. Mas às vezes não achas que era aquilo que eu estava a te dizer, que já tem a ver com uma... Numa ruptura as situações tornam-se extremadas e às vezes não é só o caso de estar a querer implicar com o outro lado, ou seja, o valor sentimental é quase secundário, a pessoa está a implicar com aquilo só para comprar uma guerra com a outra pessoa, não sei dizer isso às vezes. Sim, há de tudo, há de tudo. Às vezes é de facto para... Em função de factos passados, não é? Que levaram a, pronto, a acessar uma relação conjugal ou familiar, não é? Entre às vezes pais e filhos, faz com que às vezes, é a mesma verdade, tens que um pouco levar de roupa suja, mas tens que perceber que há uma situação que há ali, tu tens que cumprir a tua função e adequares-te àquele caso concreto, não é? E sempre tentar ser um bom negociador. Se tu um dia te separares, a Marisa está lixada, porque tu sabes tudo e já estás... Não, não. Estás ver... Estou a brincar, não estou a desejar isso, atenção. Não, claro que não, mas nunca pensei nisso, acho que não é uma situação hipotética nem sequer... Nem sequer pensei assim. Sim, sim. Está muito bem. Então e como é que... Portanto, tu és um ano mais novo que eu, salvo erro. Sim, és 85, não é? Sou de 84. Estão há 2 anos. Sou de 84, mas andei na escola como se fosse de 85, porque sou de dezembro de 84. Pois, por ser. Eu lembro que é... Por ser que a gente tinha menos um ano de intervalo na escola. Tu foste da turma dos meus irmãos? Não, eles eram da turma A e eu era da D. Ainda te lembras? Já nem sei se era da A, se era da D ou do quê. Sim, sim, acho que era. Então e como é que foi o teu... Eu que me lembro de ti de miúdo foi quando nós fizemos uns... A ponta em que mundo é, não sei se surgiu pelo Carraubé, que era da turma dos meus irmãos, mas que eu frequentava a casa dele por causa de trocar jogos de computador e isto e aquilo. Sim, chegarmos à altura, sei lá, aquilo era o Euro 10.000, não? Pois, era aí que eu queria chegar e na altura, ao contrário do Clube de Salfaz agora, que joga coisas à distância... Sim, nós íamos à casa uns dos outros. Nós fizemos um torneio de FIFA, se os miúdos estiverem a ver agora isto, não percebem, ir para a casa uns dos outros. Pois é, mas era. E nós fizemos e havia jogos fora e jogos em casa. Era um jogo oficial, ou seja, íamos jogar cada qual vai ao seu comando, íamos para a casa adversária e tínhamos um campeonato. E tínhamos um campeonato, sendo que quem participou nesse campeonato foi o Pirellas, era eu, era o Carlos, O Rodolfo, o Rodolfo, o Ricardo, o Ricardo tem uma loja de... não, que tem agora uma loja de informática. Ah, a sério? O Peruca? O Peruca? Pá, e quem me lembra eram estes. Pois, não me recordo mais ninguém. E o engraçado é que havia, de facto, particularidades dependendo do campo onde nós jogávamos. Sim. Porque quando nós íamos à casa de um, nas duas uma, ou o computador era mais lento, ou quem jogava em casa tinha direito a decidir a câmara do jogo, a visão... Estádio, clima... E, de facto, normalmente ganhávamos mais em casa do que se fosse fora. Se não me engano, tu ou foste vencedor ou foste vice. Sim, eu venci na altura, sim. Ficou o Pirellas em segundo. Sim. Acho que foram os campeonatos. Sim. E também essa questão do computador é interessante, se quer, as pessoas mais, pronto, que são mais novas, não tenho noção, que havia aqueles frames por segunda e tu clicavas no botão para chutar e a bola ainda dava um bocadinho de tempo até assumir esse tipo de função. Sim. É verdade. Eu recordo isso com saudade, porque eu senti-me nervoso quando ia à tua casa e depois estava... Qualquer um bocadinho estava tenso. É verdade, eu assumo mesmo também. Estavas tenso, tinhas que ganhar e... E no torneio jogávamos sempre pior do que quando fazíamos jogos de aquecimento, aquilo parecia que... Sim, sim. Ah, e depois lembro daquela estratégia, o pessoal no aquecimento não mostrava tudo, fazíamos sempre ali um jogo, opá, aquilo... Opa, opá. Mas é engraçado, tínhamos uma tabela também que ganhou os golos e tudo mais. Foi uma fase bastante engraçada. Depois eu fiz, já não me lembro contigo, cheguei a fazer umas LAN parties, que agora o pessoal também não sabe o que é, que era... Cheguei a montar em casa, comprei um Switch e toda a gente levava a sua torre, não é? Mas para os miúdos faz alguma falta porque tinha um contacto diferente. Portanto, isto é o que eu me lembro de ti... Estás não a fazer sentido, velho, que é essa conversa, já foi há muitos anos, já. Sim, já foi. Se falar há 20 anos. Pois. 20 anos, não é problema. Pá, pois não me lembro... Tu andaste nas turmas de... Nas... No futebol, na escola? Não, jogava, jogava ténis de mesa. Ah, ténis de mesa. Joguei com o pessoal quase todo lá no Centro Cultural dos Campeiros. Ah, então tu apanhaste... Era com o Rodolfo e com o... Apanha... Com o Berto, com o Berto e o Teles, sim. Apanhaste a fase que a ProCampelo ressurgiu. Sim, na altura também, cá em baixo, na antiga sede da junta. Salvo erro com o... Era aí onde eu queria chegar por aí, porque lembro-me que tiveste a juventude, mas já estamos a chegar. Tu não tiveste ligado a associações quando eras mais novo? Não, fiz parte da ProCampelo. Ok. Foi, na altura, não sei se era... Então, ok, mas primeiro fizeste como participante e depois passaste a uma fase que participaste para os corpos. Sim, há alguns eventos, sim, mas depois, sobretudo, foi a ligação à junta de 3D, não é? Pronto, então deixa-me ver, deixa-me recordar esse tempo. Houve uma altura que a ProCampelo teve parada e depois voltou com o Luís da Pedra, não era? Sim, era, era. Esses eventos que estavam a ser feitos, acho que tinha por trás a ProCampelo, os eventos de ténis de mesa. Sim, 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 sim. A ProCampelo arranjou duas ou três mesas. Mais, eram mais. De ter ali no centro. Eram muitas. Então nós treinávamos no Luís por semana, aquilo era devado a sério. Olha, o Beto, o Beto da Pedra, ele é que... era quase que o nosso treinador é impulsionado daquilo, é engraçado. E depois ainda foram a campeonatos e etc? Sim, íamos, íamos, íamos a vários fítulos. Ainda vieram aqui à física? À física não, não. Nós, curiosamente, perdemos a final ainda o padre Vítor Muniz, perdemos, ficámos em segundo. Até foi o padre Vítor Muniz que entregou na altura as medalhas, lembro-me disso. Ficaram em segundo, mas fizeram um campeonato que... A nível... Conselhio. Conselhio, sim, concelhio, sim. Ok. Era a sapateria também, era aqui assim o ramalhau, o miau, sim, era isso. E achas que isso durou quantos anos? Dois, três? Sim, não durou muito mais, não. Eram três anos no máximo. Porquê que achas que isso acabou? Ou seja, teve a ver com a direção que saiu, nesse caso o Luís, ou foi pelos participantes da modalidade deixarem de participar? Não, acho que tem a ver com a faixa etária, porque nós depois, nós já tínhamos 14, 15 anos, e depois naturalmente surge a necessidade de ir para a faculdade, outros começam o mundo laboral e isso faz com que nós deixamos de ter tempo, outros começam a namorar também, nessa altura aconteceu o mesmo, mas isso tem um bocado também com a faixa etária, acho que foi mais por aí, porque, pelo menos acho que são os fatores que eu me recordo, quem estava ao lado eram empenhados e era engraçado, até havia aquele espírito de vestir a camisola. Então, o que se está a perceber daqui é que faltou na altura capacidade de renovação, porque o normal seria vocês iam às vossas vidas, mas entravam miúdos novos. Acontece com o futebol, não é? De certa forma, em campeões é esse o problema. Tu sentes que, ou melhor, de que forma é que tu sentes que isso se calhar pode ser contrariado hoje em dia? Porque eu sinto, e isto é uma conversa de velho do Resteu, porque lá está, de velho do Resteu, porque nós ouvimos os nossos pais a dizer, no meu tempo, era assim, era assim, e eu também já faço assim, já estamos assim, por isso é que digo que é uma conversa de velho do Resteu, mas porque sinto verdadeiramente isso, mas quer dizer, mas quando eu falo que uma faixa etária com menos de 10 anos que eu, que estão nos 25, dizem-me o mesmo em relação aos que estão nos 15, portanto é cíclico. Além da vida, sim. Mas eu sinto verdadeiramente que a juventude não tem o mesmo tipo de dinâmica que tinha há 15 anos atrás. Sinto uma diferença gigante. O que é que tu achas que se passa? Somos nós, enquanto adultos e enquanto participantes em associações, sejam eles para o campeão, seja tu que tens estado ligado também à questão da junta, somos nós, enquanto adultos, que não estamos a conseguir comunicar com eles ou são eles que estão completamente desinteressados pelas coisas? Porque eu acho que a culpa nunca está só de um lado. Eu acho que, sobretudo, tem a ver com aquilo que se cede no dia-a-dia, sobretudo nas novas tecnologias, não é? Ou seja, isso está a fazer-me mudar muito, na minha perspectiva, para mal, a sociedade. Isto porquê? Porque as pessoas deixam-me comunicar, interagir, infelizmente, também acontece contigo e comigo, eventualmente, a utilização exclusiva do telemóvel, do smartphone, e pronto, isto, de facto, está a quebrar determinado tipo de interações sociais. E tenho receio como para mim isso suceder ainda. Já pensei várias vezes, não sei se já passou para a cabeça, mas muitas festas locais vão deixar-se realizar. Não tenho grande dúvida acerca de isso. É a desculpa ideal para isso acontecer. É, porque, não quero falar em casos concretos, mas tenho noção que havia determinado tipo de festas que se faziam, porque as pessoas mais velhas se faziam para que acontecesse, não é? Mas, atualmente, tendo em conta esta quebra e a falta de confiança, e também os próprios patrocínios que vão deixar de existir, creio eu, porque, infelizmente, as empresas, como sabes, que a pandemia estão a ser afetadas, isso fará com que haja uma falta de impulso grande. Espero que, no caso, não suceda, e estou confiando que vais colaborar nesse sentido, mas tenho quase certeza absoluta que uma boa porcentagem de festas não se vão voltar a realizar. Isso, de facto, é triste. Então, mas e de forma que tu achas que isso pode, não falando só da questão das festas, até porque aí, e em relação aos campeões, acho que tenho batido nas reuniões com o pessoal mais velho para que se chame pessoal mais novo, e, na verdade, quando, apesar de haver uma coisa, ah, os mais novos são irresponsáveis, de facto há muitos que são, mas se nós pensarmos que aqueles que estão ligados à festa são ali ideias que são sempre mais ou menos os mesmos e não sei o quê, que a malta nova vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, porque já isso já acontecia nas nossas gerações, os responsáveis acabavam por, ou os que ficavam ao longo do tempo, acabavam por não ser muitos, e isso é uma coisa que não me preocupa, desde que vão aparecendo os novos, e, felizmente, na festa dos campeões, apesar de nós acharmos que são sempre os mesmos, eu consigo identificar vários jovens que têm vindo, olhando, por exemplo, para a questão do bar, que teve uma altura que era o Texas, depois uma altura que passou que era o Milton, depois uma altura que era o Malhas, que fez um percurso, e a Sara Maia já lá teve metida pelo meio, e outros, portanto, o bar tem estado minimamente assegurado-se, certo que há um lado sexy na questão de estar no bar, mas mesmo no bar que antes era visto como o bar dos cotas, tem estado a trabalhar malta nova, nos pré-pagamentos também, no setor da... Sim, já fiz parte de pagamentos também, há outros anos atrás... No setor da cozinha, também tivemos, por exemplo, uma Mónica que dá 3, 4 anos para cá, começou a agarrar aquilo de outra maneira, na parte mais à cabeça, digamos assim, quer dizer, não são novos, 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 mas não são velhos, mas pronto, eu digo que são novos num sentido, que é, eu não me considero velho, mas já estou ligado à festa quase há 20 anos, no entanto, há pessoas da minha idade, uma Carla Neto, um Hélio Félix, que eram pessoas que nem costumavam estar na parte organizativa e que nos últimos anos tiveram, isso também é renovação, a renovação não é só... Sim, não é faixa etária, sim. Não é só faixa... São pessoas que, de facto, começam também a perceber que têm determinado tipo de valores e querem melhorar a comunidade, não é? Opa, e acho que alguns jovens têm aparecido, portanto, do ponto de vista da festa, muito sinceramente, até acho que no caso dos campeões, a coisa tem estado a correr relativamente bem, quer na renovação do pessoal mais velho, quer na entrada de alguns mais novos. Noutras questões, e era aí que sinto mais dificuldade, sinto mais dificuldade eventualmente no escutismo, de afirmar jovens que façam o percurso até darem o pulo para chefes, quer dizer, se nós pensarmos bem, os que estão nas FIA sou eu e o Rafael, quer dizer que eu sou a última geração, ou seja, o novo já é velho, digamos, estou nos 35, quando tu podes ir para chefes a partir dos 25, quer dizer que já existe aqui um gap de 10 anos onde não existe ninguém que tenha entrado e feito o percurso todo. No escutismo isto é mais ou menos normal, ou seja, há muitos que fazem o percurso todo e depois são poucos os que vão para chefes, ainda assim preocupa-me. Mas essas são as exigências para que a assistência? É um bocadinho de chato, posso dizer, porque eu fiz a minha vida toda do escutismo e depois, quando chegas aos 23, 24, tu és convidado a sair do escutismo e tens de ir fazer um curso, se quiseres ir para chefes. Pá, e o curso envolve-me, tive um ano de formação, não um ano intensivo, mas vários fins de semana, já é aos fins de semana, e depois fazer vários trabalhos escritos e ter ainda umas coisas de trabalho prático e eu estou a fazer o curso com pessoas que entraram para o escutismo é adultas, ou seja, eu tenho ao meu lado pessoas que não viveram nada do que eu já vivi, supostamente eu tenho mais experiência, mas eu tenho a levar com o mesmo pincel, salvo seja, que elas têm de levar. Eu percebo do ponto de vista de formação de formadores, de questões de teres alerta para questões de pedofilia, de segurança, ou seja, percebes, o chefe tem de conseguir ter uma visão que tu se calhar durante o crescimento não tens, que há certas coisas que não podes fazer porque senão, pá, e não é por mal, mas por exemplo, vou-te dizer, há coisas que nós fazemos aqui em Portugal e que versus Inglaterra era impossível, por exemplo, nós aqui temos dificuldades de chefes nos campelos, tu para ser chefe numa secção nos campelos em Inglaterra não podias ser, porque eu para ser chefe de um grupo de miúdos precisava no mínimo de um homem e de uma mulher, sempre, eu na minha equipa de animação, neste momento somos dois homens, sou eu e o Rafael, teria de ser um homem e uma mulher e em momento algum eu poderia estar sozinho com um elemento. Ah, desconhecia. Por questões de pedofilia e esse tipo de coisa. Em Inglaterra, em si, é assim, em Portugal, pá, eu digo felizmente que não é assim, não que isso não tenha de ser acalculado, como é óbvio, mas é porque tu não tinhas gente para cumprir isso dessa forma, tinhas de fechar o estetismo, não tinhas gente que... Não, se calhar também não tem havido casos que levem a também... Já houve aqui há uns anos, quer dizer, isso acontece em todos, aqui há uns anos houve um caso grave, que veio na comunicação social, inclusive a pessoa depois suicidou-se, a pessoa em causa, e era mais grave do que isso, porque a pessoa era super bem vista, quer no estetismo, quer na paróquia, porque ela fazia serviços de chefe de escuteiros e tinha uma liderança na paróquia que está brutal e, não me lembro se era professor, e era super bem vista e super bem elogiado por pais e não sei o que, etc. Portanto, no melhor pano, acontece, não é isso que se pretende, como é óbvio, mas pronto, isto só para te responder à pergunta que tu estava... Sim, sim, tinha curiosidade nisso, nunca tinha... Há um processo, pá, e depois há aquela pergunta que a malta faz, e tu, estás no escritório há muitos anos, deves ter um ordenado muito bom, lá, e o pessoal não faz ideia que... São moderados? Não. Pois, também... Não, e é pior que isso, por exemplo, já me aconteceu sair do All Live um ano e dizer agora vou uma semana para Ferrel, dormir numa tenda e trabalhar no computador, no meio do... Trabalhar no computador, porque eu tenho feito pontuações, porque nem sequer deveria ser muito discutido à questão do computador, e ele disse, mas tu és maluco, saís daqui todo estourado, não dormes há não sei quantos dias e vais para lá, e eu assim, vou, tirei uma semana de férias e ir para lá e paguei. E isto ainda é outro campeonato, que é muito difícil de encaixar quem está fora do meio de escritismo, que é, nós quando tiramos uma semana de férias para não estar com as nossas famílias, nós pagamos para ir à atividade, imagina, um miúdo paga para ir uma semana de inscrição só da atividade em si, 70 euros, aqui é uma atividade do Oeste, nos 70, 100 euros, o chefe paga para aí 60, 50, 60, e depois é obrigado a inscrever-se nos serviços, ou seja, ou vai para a cozinha, ou vai para a proteção civil, para fazer vigilância durante a noite, ou vai para a comunicação, nós temos de ter um posto atribuído de trabalho, portanto nós pagamos para ir trabalhar, tiramos férias e pagamos para ir trabalhar. Pois é, é preciso gostar daquilo que se faz. É, 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 portanto há uma diferença no escritismo versus outras associações nesse aspecto grande, é preciso, e a família, há uma coisa que eu digo que é uma contradição brutal no escritismo, que é, nós temos um, uma, aí está-me a falar, um princípio que é o dever do escuta começa em casa, eu posso dizer que todos aqueles que são bons escuteiros não cumprem esse princípio, ou que eu considero aos meus olhos bons escuteiros, porque é muito difícil de conseguir, pá, quer dizer, os escuteiros não é ir fazer uma, não é ir ter com os miúdos ao fim de semana, tu fazes reuniões a meio da semana até ao meio da manhã, depois preparas uma atividade, depois isto, depois aquilo, às vezes vais visitar campo antes da semana que vais para lá com os miúdos, portanto é muito exigente em termos de tempo. Isso também faz com que, quando tu tenhas convites, por exemplo, pais a ir ao encontro inicial, que é um encontro inicial sem qualquer, não é vinculativo, é tu perceber o que é que é ser escuteiro e o que é que implica ser chefe, eu não sei as porcentagens, mas a maior parte vai lá e de a seguir não vai fazer o curso para chefes, porque percebem que aquilo acarretam uma responsabilidade tão grande que vão ter de abdicar de muito, por isso é que às vezes acontece situações onde os pais entram, mas os filhos estão também, ou estão famílias completas. Pois, porque passam o tempo juntos, mas naquele contexto. É, passam o tempo juntos naquele contexto. Até, por exemplo, a Carmen, que nós conhecemos-nos da rua, mas pronto, começámos a namorar no seio do escutismo e trabalhámos uma equipa de animação a nível do núcleo do Oeste, portanto, Mafra Alcobaça, com os escuteiros todos nesta neve da faixa durante seis anos e ela depois de ser mãe saiu do escutismo e já houve alturas que eu via ódio nos olhos dela por ir para o escutismo. E ela teve um amor ao escutismo tipo gigante, estás a ver? É, isto tem a ver com as curiosidades de vida, não é? Ah pá, sim, porque já saí de casa e ela ficar a tomar conta das crianças e precisar de ajuda e eu ir a tomar conta das crianças de outros. E às vezes passo mais tempo com as crianças de outros do que as minhas, mas olha, não sei. São escolhas? São escolhas, nem sempre são corretas, às vezes arrependemos, outras nem por isso. Às vezes levo o Simão, assim, numas aventuras que a mãe tem a idade e vai comigo, foi fazendo um intra-rail comigo, teve sete dias a apanhar comboios às quatro da manhã e não sei o quê, e no final ele pergunta, pá, quando é que vão fazer outro intra-rail, porque aquilo ele tinha cinco anos, foi a aventura da vida dele, saiu com o pai, um monte de dias, mechila às costas e bora, pá. Já agora fizeram um intra-rail? Então fizemos intra-rail, que é Portugal, só que eu sou um bocado maluco no sentido que os escuteiros têm uma premissa que é Ask the Boys, ou seja, eu pergunto aos rapazes o que é que eles querem fazer e eu levo isso à letra e eu posso contar duas situações muito rápidas. Mas houve uma vez que eu, como uma malta, lá está a questão de hoje, os miúdos gerimentos proactivos, etc, eu piquei os piquei e disse, vocês é que têm de dar uma ideia de atividades? E surgiu lá um maluco que me disse assim, a atividade que eu quero é, eu quero ser reputado, vendado e tu só nos dás uma faca e uma caixa de pósforos. E eu estava do outro lado e disse, está bem. E como é que tu explicas isso aos pais? Então, nós metemos vendas nos miúdos, metemos numa carrinha de caixa aberta, fomos largá-los a hota, no meio da noite, no meio do mato e viemos embora. Para eles acordarem, sem saberem onde é que estavam e tinham devido ter aos campelos, no caso. E, pá, aí aconteceu. A outra, é essa do... Safaram-se. Safaram-se. Do intrahail foi, os miúdos queriam fazer o intrahail, queriam fazer o intrahail. Não, estou a me assistir a um bilhete de sete dias, a gente vai visitar duas terras em cada dia, o seu olhar. E aí tive-lhes pôr travões. Pá, agora lá reduzir um sítio por dia. Mas tu fazes o intrahail um sítio por dia, tu fazes. E estou-te a dizer que nós estivemos em Viena do Castelo e estivemos em Tavira, em sete dias, para tu perceberes. Se é estranho, quase tempo. Estivemos em Coimbra e estivemos em Lisboa um dia. Pá, mas tu estás a ver, é que tu fazes uma viagem de comboio, às vezes três horas e trocas de comboio, não sei o que, não sei o que mais, e chegas ao sítio meio abananado, tens, depois é tudo custos reduzidos, tu não tens transporte para ir para o sítio onde vai, para a pousada da juventude onde vais, mechila às costas. Bora, chegámos a Évora, 35 graus, fazer 4 ou 5 quilómetros a pé até a estação e depois no dia seguinte tens um comboio às 6 da manhã. Portanto, um sítio por dia, se fosse dois por dia, tipo, era impossível. Portanto, extremamente cansativo e tu tens pouco tempo para parar e para ver dos sítios. Pá, mas foi uma experiência do caraço. Dá-te a adrenalina isso? Dá, dá. E fica um ano? No caso do intrahail, quando tu compras o passo combinado, tens direito à pousadas da juventude. Pois. À pousadas da juventude. Pá, eles decidiram os sítios, houve uns que eu puxei, disse, é pá, não, nós a esta terra temos de ir porque, porque eu tinha estado a fazer um trabalho que corria ao país todo, porque tem um restaurante muito bom e até isto é uma vital. E então, onde é aquele restaurante? Pá, e a Évora quis ir e disse-lhes, temos de ir porque há um restaurante que vocês não vão acreditar. Pá, e isso foi brutal, foi. Nesse dia, por acaso, estivemos mais calmos, fizemos piscina durante a tarde e a meia-da-tarde, lá está, nós passamos a responder, a cena do escritismo é passar a responsabilidade toda para lá dos bilhetes. Tipo, eles é que compraram os bilhetes para o intrahail, ou, por exemplo, a Rita Neto, aqui há uns anos já organizámos um passeio de jibes e ela é que foi à Câmara tratar dos papéis, assinar, levou o carimbo, tudo. Nós fazemos muito esse, faz parte da cena de formação ser assim. E, pá, e então nós fomos a Évora e eu digo à Adriana Ramos, digo assim, olha, liga aí para este restaurante e marca reserva para hoje à noite, que aquilo é minúsculo, cabem para aí 20 pessoas a comer, é uma coisa para aí o tamanho desta sala que a gente está. É, sim, no restaurante. Nós jantarmos para aí 10. Pá, liga para lá e marca isso. Ela ligou e o homem disse que nadava, que estava cheio. Mas eu disse, é pá, não pode ser, a gente vem para a Areve, isto não pode, não pode acontecer, eu vou ligar. E, pá, tu percebes o nível do restaurante. Eu liguei e digo, seu Vasco, é assim, eu marquei uma viagem, disse aos miúdos que isto era uma coisa incrível, você vai ter de arranjar aí maneira de a gente conseguir ir jantar. E o homem diz, é pá, liga-me daqui a uma hora e meia ou coisa que o valha, já não lembro. Para eu ver como é que é, então eu ligo, ele diz para mim, então mas a que horas é que vocês querem vir? Não, não, você não está a perceber, você diz a hora que a gente tem de estar aí e a gente está, seja às 11 da noite ou seja às 7 da tarde, como quiser, porque ele já estava a escutar. Ele disse, ah, também já ligo. Então o que é que o homem fez? Ele disse, então liga-me, pois venham às 7 da tarde. Cheguei às 7 da tarde, o que é que ele tinha feito? Ele ligou às reservas todas dele e trocou as reservas todas para nós lá podermos ir jantar. E é este o nível da coisa. A consideração. A consideração. E os miúdos saíram de lá malucos, que aquilo, adoraram e inclusive já desafiaram os pais a lá ir e já houve miúdos que foram lá de propósito a Évore com os pais para ir àquele restaurante. Mas já agora estou a ficar com curiosidade, o que é que isso tem tão diferente? Opa, eu sabes que... É o ambiente, é a comida, é a envolvência. Eu acho que, primeiro, é a paixão do dono. Essa é a cena número 1, porque tipo, eu lembro-me perfeitamente quando lá fui a um almô, ah, eu fui, cheguei ao sítio, fui ao TripAdvisor e eu meto sempre o primeiro dos mais baratos. Um gajo andava a fazer um trabalho pela rua, também tinha orçamentos diários que tinha de cumprir, de budget para gastar, tinha uma equipa e cheguei lá, vi aquilo, estava nos baratos, pá, mas aparecia em 4º lugar em Évore, assim, xixi, em 4º lugar dos baratos, em 1º lugar dos baratos, mas em 4º lugar do geral, competi com um restaurante de escaros. Pá, estou curioso, cheguei lá à porta ao almoço, estava cheio e ele disse, mas apareceu à porta e disse assim, esticou a mão, disse, boa tarde, porque eu sou o Vasco, apresentou-se, normal, abriu a mão e lá explicou, ele disse assim, não, mas se vocês quiserem, é melhor reservarem já para a noite, senão não conseguem vir. E assim foi, reservámos-se, e depois ele, há pessoas que podem ainda gostar daquilo, ele, eu pergunto, quando vou a um sítio para a primeira vez, eu digo, o que é que aconselha? O que é que é o prato que sai mais? Esse tipo de coisa. E ele descreve o prato todo, como é que foi e a carne, e que aquele prato foi descoberto por acaso, a cozinheira enganou-se e fez não sei o quê, e ele não trabalhava naquela área, o restaurante, quando ele lá foi a primeira vez, tinha oito meses, e ele já tinha tido três visitas de gajo da TripAdvisor, já tinha tido um gajo, tinha feito uma viagem internacional para ir lá ver aquilo, estás a perceber, pá, e pronto, e caiu nas bocas do mundo, e depois quando estás bem classificado, aquilo é um bocado bola de neve, mas é isso, o gajo explica as coisas, o notas que ele tem uma paixão, falar da carne que se esfaça, ou isto ou aquilo, que mesmo que aquilo não seja a melhor carne do mundo que tu comeste, a verdade é que a paixão e a maneira como ele fala naquilo faz-te sentir bem, faz-te sentir em casa, estás a ver, e é muito isso, e tu percebes e perguntas porquê que não vai para um espaço maior, ele diz porque isto paga-me as contas dos funcionários que eu tenho, tenho a casa sempre cheia e está tudo bem, vivo bem resolvido com ele próprio, e pronto, fui isso, tenho outra experiência de outro restaurante que fui e que também achei muito bom, e nós andávamos muito cansados que já estávamos há três semanas sem vir a casa e parámos em Chaves e o pessoal dizia assim, é pá, hoje não vamos comer fora, vamos em um supermercado, compramos umas chandes e comemos no hotel e coisa e tal. Pá, eu sentei no TripAdvisor e vejo um restaurante e digo assim, ah malda, vocês podem ficar todos aqui, eu gasto o dinheiro que gastar, eu vou comer este sítio. Comecei a ler a descrição, pois lá disse e fomos todos. Então o que é que era o restaurante? Pá, isto perde um bocado a graça eu dizer que a pessoa, quando lá for, depois já sabe. Mas o restaurante era, tu vais ao local, tu pedes o prato, e depois te diz o prato, vem pá aí 14, 17 entradas diferentes naquelas frigideiras pretas com coisinhas brancas, assim pequenininhas. Não sei o nome desse material, vem uma, duas, sem tu pedir nada, frigideiras, frigideiras de pipis, de orelha, de lixo, daquilo, salada de polvo, pá aí tu já estás a comer, depois vem a comida, tu já estás cheio. Quando vem a comida, o dono do restaurante, que é cozinheiro também, sai da cozinha, sobe assim, aquilo tem uma varanda dentro do restaurante, uma varandinha assim, estás naquelas varandas que sobe e depois tem uma entrada, tipo um primeiro andar com uma portinha, é tipo isso, tu e o gajo só para cima da varanda, agarra numa guitarra e começa a cantar o fado, enquanto tu estás a comer. Pá, depois no final disto, estás cheio de nenhum abado e dizes que não queres sobremesa e o gajo traz mais, traz tipo um carrinho com um monte de sobremesas, para tu tirares um bocadinho desta, um bocadinho daquela e no final disto tudo, trazem-te um pote para cima da mesa e dizem, agora faça a conta, aquilo não tem preço, tu pagas o que quiseres e depois tu vês na parede, recados de folha de mesa recortadas com o pessoal a dizer, 10 euros comida, 100 euros simpatia, não sei o que, não sei mais, o pessoal faz as contas e depois tu metes o que quiseres dentro do pote e eles não tiram, tipo tu metes dentro, se tu quiseres deixar lá 1 euro, deixas lá 1 euro. É uma questão de consciência depois. É uma questão de consciência. Tu metes dentro do pote e vais-te embora. Pronto, e eu quis ir ao restaurante, se me perguntares, é o melhor restaurante, é a melhor comida que eu já comi? Não, mas é, em termos de experiência, é brutal. Estás a ver? É a experiência em si. Pá, e isto de ter andado pelo país, trouxe, trouxe, pá, foram, foi os distritos todos, foram 72 escolas secundárias e a gente nas escolas perguntava sempre, então onde é que aconselho ir comer ou isto, aquilo baratinho, que aquilo era tudo dinheiro, conta de ir, mas a gente fazia era, imagina, a gente às vezes poupava nos almoços ou poupava-nos 3 ou 4 dias, eu é que geria o budget global, entre combustível, portagens, dormidas, tinha o budget de tudo. Pá, e eu lembro perfeitamente que a gente, por exemplo, esta semana, poupava-me para chegar uma, quando começou a chegar ao final do projeto, tínhamos dinheiro de solo, não estás a ver? Era tipo, vamos comer onde? É o mais caro que houver, bora! E era um bocadinho por aí, é pá, e foram tempos pá, que eu recordo com uma saudade brutal, onde trabalhei com pessoas que conheci na estrada, pá, e que estou para estar com essa pessoa, tipo, há 3, 4 anos e andamos sempre desencontrados, pá, uma miúda, essa é o inverso, uma miúda com menos, tipo, 7, 8 anos que eu, e falo com ela, tipo, já fez um trabalhado em Cabo Verde, já não sei o quê, parece que viveu mais que eu, estás a ver? É incrível, incrível. Pois, sabe, isto não faz nem ela até a ver o livro. É pá, sim, incrível, eu sinto que estou a pé dela, estou sempre a aprender, estás a ver? Pá, e é isso. E outra coisa que aprendi extraordinária nisso foi que as coisas para funcionarem vêm essencialmente das FIAS, eu não tinha essa ideia, eu não tinha essa perceção, ou seja, eu quando ligava para as escolas, porque era eu que marcava nas escolas, olha, vamos para aí, para a semana e não sei o quê, depois a escola dizia, vem, ah, mas não podemos porque isto ou aquilo, e eu ligava a digesto e a digesto ligava a dizer, não, não, tem de ser porque eles marcavam, mandavam e-mails, mas havia escolas que às vezes não haviam os e-mails ou qualquer coisa e eu chegava à escola, eu com a equipa e nós me dávamos o dia todo de aulas, eles iam para um auditório o dia inteiro e não tinham aulas, era fazer coisas connosco. Pá, e havia escolas que aquilo era chato, tipo, estávamos a mudar o método de trabalho deles e não sei o quê. Pá, eu quando ligava às escolas, pelo telefone, eu percebia se o dia correu bem ou se o dia correu mal, pela postura da pessoa do outro lado, percebia na hora. Pá, e é incrível que as escolas que trabalharam melhor tinham a ver, sobretudo, com... Os cursos humanos, não é? Não, com a chefia. É, com a chefia. A chefia muda o comportamento da escola inteira. Impressionante. Tu se tiveres uma chefia com uma determinada dinâmica, os funcionários ficam com essa determinada dinâmica, aquilo é contagiante. Eu contei uma história na entrevista que fiz, na conversa que fiz com a Raquel, não vou repetir aqui, mas quer dizer, essa escola, se eu pudesse ter o meu filho lá, era tipo de caras, só que é no norte do país, no meio do nada, pá, e aquilo não parece uma escola pública. Aqui eu não tenho nada a ver com as escolas que eu andei, uma escola onde não existem cacifres, onde ninguém rouba ninguém, onde um aluno mais velho ainda passa à frente, um aluno mais novo, onde os professores estão numa fila atrás dos alunos, onde no refeitório zero pessoas usam telemóvel, o almoço inteiro, onde os alunos numa sala de aulas sentam-se do primeiro lugar para o último, onde os alunos estão na sala de aulas assim, concentrados, a ver aquilo que nós temos para fazer, man, esquece. Aquilo não existe. Pois, de facto, faz um bocado ao contexto que é sobretudo habitual, não é? Apá, muito. Se nós acharmos que nós temos, já não havia esse tipo de... Não, não, não. É que é melhor, é melhor do que toda a minha experiência de escola que eu tive, mas melhor a léguas. E a única diferença era o diretor da escola. A única diferença. Consegui a expressar toda essa capacidade de carisma, então? Apá, foi militar. Pois, já ajuda, sim. Foi Ranger. Só que tinha um coração gigante. Um coração aliado a um rigor, porque ele era de causas. Se alguém fosse injusto com qualquer coisa, ele obrigava a pessoa e pedia desculpa à outra. Se tivesse de correr com alguém da escola de uma situação, corria. Pois, lá está. É uma pessoa que gosta daquilo que faz e está no lugar certo de ter uma parte da experiência. Apá, infelizmente já se reformou. Muito infelizmente. Mas, pá, mas saí de lá, pá, com uma admiração com o homem e disse, mano, o país devia ter mais gente desta. Muito válida. Por isso é que agora fiquei muito, agora quer dizer, fiquei muito contente quando o governo elegeu um militar para tomar conta da história da vacinação, porque posso-me estar enganado, no melhor pancáia nova, mas assim que eu vi um militar e que vi o gajo a falar, disse, eu acho que isto vai funcionar. Porque a maneira de trabalhar os militares é diferente. que ele vem de cima para baixo e bora. Sim, nem sempre se acerta, mas sim. Exato. Parece que está a correr bem, aparentemente. Pá, ele diz de peito cheio que faz 100 mil vacinas por dia e eu acredito verdadeiramente que ele faça 100 mil vacinas no dia, se elas existirem. E a verdade é que estávamos em 20 mil, já estamos nos 60 mil e ele diz assim que se tiverem a possibilidade de fazer as 100 mil, estamos a fazer as 100 mil. Pá, e 100 mil vacinas em 10 dias é um milhão. Sim, seria bom é que não houvesse mais variantes e que isto de facto se está solucionado. Certo. Não sei se vai suceder. Pá, derivámos aqui na conversa, tu é que ias falar, já estou eu há 10 minutos a falar. Tudo bem, o objetivo é partilhar ideias e... Sim, mas isto para dizer o quê? Como é que tu, por exemplo, em relação à questão do ténis de mesa, não achas que era uma coisa que eventualmente poderia voltar? Sabes que esse tipo de desporto tem o contexto escolar, não é? E essa paixão surgiu da escola, não é? E veio, de certa forma, para a parte comunitária através do Centro de Cultura e Animação de Campelos. É preciso que haja alguém que o evolucione e que tenha o tempo, mas lá está. Hoje em dia as pessoas são um pouco seletivas. O tempo... As pessoas têm sempre tempo para aquilo que querem, não é? Como é evidente. Mas hoje em dia precisa ser alguém disponível que o faça. E também os miúdos, hoje em dia, também há aquela questão de mais virtual, pouco, no fundo, real, não é? Também leva a levar a que haja esse tipo de desinteresse e atividades que se perdem por causa disso mesmo. Mesmo o futsal, perfeitamente, quando jogava, acho que eu já contigo várias vezes, até marcava alguns jogos. Às vezes marcavas tuas, às vezes marcava eu. E o futsal também, mesmo atualmente, acho que já se estão a perder... As pessoas perdem-se, já não há tantas pessoas a praticar isso. Mas sabes o que é que eu sinto e sinto do tempo do futsal? Tu precisas ter, e tal e qual como senti depois, por exemplo, na fase que tive a Rita Neto como líder nos pioneiros, a Rita, quando estava a liderar o grupo, a determinada altura, eles não pediam com ela, porque diziam que ela era um general. A verdade é que ela punha aquilo tudo a trabalhar. E depois, eu costumo dizer, é sempre preciso haver o chat de serviço. E quando era o futsal, eu tive dois anos aquele campo reservado em meu nome, às terças e quintas-feiras. E quando eu deixei de fazer, porque fui trabalhar para Lisboa o tempo inteiro, aquilo durou um mês e qualquer coisa e acabou. Eu não sou melhor que ninguém. A questão é que tu precisas ter um gajo com a disponibilidade que seja o chat de serviço. Sim, tem a iniciativa. Que chatei, porque eu às vezes tinha de mandar, quer dizer, 50 SMS para conseguir ter 10 jogadores. SMS, certo. Mas eu lembro-me perfeitamente, tem a ver com uma situação de compromisso. Eu fui operado a apêndice de urgência. A última coisa que eu fiz antes de ter operado de urgência foi, eu mandei SMS a convocar o jogo, porque era dia de jogo, e depois mandei uma SMS, salvo o erro ao paciência, a dizer assim, já convoquei as pessoas e mandei às pessoas, atenção, quem está a gerir o erro paciência, não sei o quê, e desliguei o telemão para ir ser operado. E tem a ver esta situação de compromisso, que lá está, como há às vezes uma desculpa. Esta história de nós, enquanto pais, de acharmos que queremos o melhor para os nossos filhos e que o melhor para os nossos filhos é facilitar-lhes a vida, é um engano, porque depois não lhes trazemos a responsabilidade. Ou seja, eu tinha discussões infendáveis com o meu pai por os meus colegas estarem a brincar, porque eram aquelas férias de verão, que dava para brincar muito tempo, a ir para a casa uns dos outros, e ele, não, não, agora vais trabalhar porque partiste uns óculos e então vais pagá-los. E que eu costumo horrores e os nomes que eu chamei ao meu pai por causa disso. E hoje dou um valor do caraças a isso. E tu precisas destas, lá está, destas pessoas que puxem pelos outros, porque quando eu dizia há bocadinho que consegues gente na festa para trabalhar, consegues, no bar, mas tu precisas da mão de obra, mas precisas do gajo que esteja a liderar o grupo. Se não tiveres o gajo que está a liderar o grupo, aquilo não, e os outros não vão. Sim, é preciso ser respeitado. Tem de ver o gajo que dá-se ao trabalho de ir a reuniões e preocupa-se a encomendar as bebidas e pensar nisto e aquilo. Depois os outros vão lá, vão lá ajudar. E agora há poucos dias, que foi mesmo há poucos dias, foi há dois ou três, quando isto foi para o ar, foi há mais. A Sara Maia tem estado mais ocupada, porque ela foi a sucessão natural da Rita, digamos assim. Ah, isto para dizer há bocadinho, dizia assim, eles iam mal da Rita. No ano em que a Rita subiu, o grupo no ano a seguir dizia assim, então, mas isso era a Rita. Então, porque não tinham verdadeira lita, o grupo foi a seguir, não tinham lida. Ah, então, isso era a Rita que tratava. E eles todos tiveram saudades da Rita no ano a seguir. Ou seja, eles iam mal dela, mas assim tiveram. E depois veio a Sara, pá, e a Sara agarrou a coisa e tem capacidade de liderança e de fazer acontecer. E é tão ou mais general que a Rita, porque ainda assumo mais essa oportunidade. Às vezes vim cá de mandar e fazer acontecer. E ela agora tem estado mais ocupada. E as outras pessoas que lá estão não têm a mesma capacidade de liderança que ela tem. Eu liguei no início do ano a Sara e disse, pá, Sara, eu preciso da antiga Sara porque eu não estou conseguindo chegar aos miúdos. Pá, e é preciso um par deles para chegar a eles. É pá, mas a universidade, eu não sei o quê, agora estou com menos tempo e isto e aquilo. E a Sara agora, há dois ou três dias, mandou uma mensagem dizendo, temos de estar na sede não sei a que horas. E eu cheguei lá e estava a Sara, isto é para limpar, puxa isto para a rua, limpa aquilo, não sei o quê, isto vai para o lixo, isto não tem sítio. Pá, e aquilo aconteceu tudo e quando ela virava costas havia uns que até se punham assim. A brincar com, a brincar com a situação. E eu à noite liguei à Sara e a Sara atendeu-me e eu disse, e eu disse a Sara assim, estou-te a ligar para te dizer obrigado. E ela disse, pô, me dizes obrigado? É pá, sim, obrigado, estava mesmo com saudades de ver a antiga Sara a pôr a coisa a mexer. E ela riu-se e disse, é pá, pronto, olha, tive mais disponibilidade hoje, pá, mas de facto o grupo andou logo de outra maneira. Portanto, nós temos de procurar essa renovação que tu estavas a dizer que faltou com o ténis de mesa. Sim, sim. E com a festa também acontece quando eles vão para a universidade, que é um afastamento. Epá, e tendo a acontecer em tudo, porque até na... Mas quando eu digo que acho que o problema não pode ser visto só dos miúdos, é, se os miúdos estão nas novas tecnologias, nós, enquanto adultos, temos de conseguir chegar a eles, nem que seja através das novas tecnologias. Eu sei, eu falei há pouco tempo com uma colega, que já é mãe, e que me dizia que a forma, que a apresentária já não era da mesma forma, que é de forma diferente agora. Não sei. Foi? Acho que pelo menos foi a conversa que tive, depois também não explodir, porque não tenho filhos, não é, como sabes. Estou curioso aqui uns anos quando tiver filhos para ver como é que vai ser. E essa questão de tentar não ser, entre aspas, o truco passado face àquilo que é o mundo real, daquilo que nós aprendemos, o tempo em que estávamos de fila e dizia assim, estava à tabuada, quem não souber fica mais 10 minutos e não vai ao intervalo. Isso era engraçado, a tabuada. Agora, atualmente, isso não acontece. Não, então agora temos o problema inverso, que aliás, e tu és da área da justiça, temos o inverso que eu condeno um bocadinho, que é o criminoso está de tal forma protegido que os professores perdem a autoridade, quer dizer, no meu tempo, ele vai reguadas da minha professora, e queres que eu te diga, foram muito bem dadas, ainda bem que eu os levei, mereci levá-las. Pá, hoje em dia eu não posso chegar ao professor do meu filho e dizer, puxo-lhe as orelhas, porque aqui ele não pode e porque não sei o quê, e os pais ainda vão para lá fazer... Reivindicar, pois. Reivindicar. O pá, e há uma falta de respeito, às vezes, dos miúdos perante os adultos, pá, que não havia... Nós, quer dizer, eu com o meu filho tenho esta guerra, o meu filho vira-se e trata-se, estava no restaurante um outro dia, e ele trata as pessoas por tu. Pá, no nosso tempo e mais para trás, tu trata-se alguém assim... É uma terceira pessoa, claro. Era um estal na cara de meia-noite, mas nós pais temos esse caminho, mas a sociedade também tem. Tu, às vezes, eu vou lembrar-me de ir a ser mais essa aqui há uns anos, e ouvir um miúdo a dizer para um funcionário, vá, vá, não sei onde... No nosso tempo, aquilo era processo disciplinado, direto. Tu cessos o mais neiro aos berros na escola, era processo disciplinado. Tu agora vais ao recreio e os miúdos andam lá todos com alhos e bugalhos, direto. E os professores, acho que pouca autoridade tem perante isso. A mesma coisa que acontece com os polícias, e tu deves perceber isso, às vezes, em alguma execução, se calhar, às vezes, deves apanhar aqueles chiques espertos, ou seja, que dizem, não, não, mas eu estou protegido pela lei, o senhor não pode fazer isso, e porque isto e aquilo. Diga-me o seu nome, quero identificar. É quase a pessoa é que quer identificar o... Tivemos um caso desse ontem em tribunal, em que, pá, o caso que havia, também não vou programar aqui nomes, era que um polícia, na altura que foi ao ato, na altura de entrega dos bens, também lá está após uma venda, em que o polícia, de certa forma, estava ali para me defender, não é? A pessoa vê se há algum motivo de reação contrária. Isso aconteceu. Depois, o polícia naturalmente apareceu com um processo e eu tive que, entre aspas, ir lá e também defender a posição dele, porque foi aquilo que aconteceu, não é? Mas o que estás a dizer é verdade. Às vezes, há valores que as pessoas parecem que, não diria, perdem vergonha, porque é uma palavra muito forte, mas é um pouco nesse contexto. Ó pá, tu vês aquelas coisas que às vezes vê-se que só mostram lá da mão. O polícia bateu com o cacetete na pessoa, porque estava ali uma manifestação, não sei o que. Quando vêm para a comunicação social, mostra-se o polícia a bater na pessoa. Mas quer dizer, mas eu vi vídeos que o popular está encostado à polícia, a chamar-lhe nomes, a dizer isto e aquilo, durante meia hora, e o polícia não pode ter reação. Pá, aquilo é desrespeito por autoridade, ponto. Estás a perceber? E se nós queremos que a justiça funcione e que o polícia possa exercer, o polícia deveria ter mais poder. Eu não estou a dizer que existe abuso de poder por parte da polícia. O que eu estou a dizer é que não é só isso que acontece. Acontece muito mais que isso. E as pessoas jogam isso e estão todas com o telemóvel na mão, prontas a filmar. Sim, sabes que hoje em dia, como as tecnologias são tão usadas e o acesso à informação é tão grande, por vezes misturas aquilo que é a cultura americana com aquilo que é a cultura europeia. O sul europeu diria mais a parte portuguesa, porque às vezes também a nível espanhola. Nós somos um povo pacífico, não é? E então, a nível das pessoas se imporem e exigirem, às vezes vemos aquela questão que é acontecida. Aquela polícia que foi agora condenada, ou vai ser, à partida, pelo que dizem, não estou aqui a julgar, mas que eram 40 anos, talvez, por ter morto o Jorge Floyd, não é? O que é que acontece? Nós em Portugal, às vezes, pensamos também que podemos ir até esse ponto e que o polícia é que é o mal da fita, entre aspas, não é? Porque é que temos um contexto diferente do português. Aquilo, a questão do, não estou a dizer que o polícia não tinha de ser condenado, agora aquilo tornou-se uma questão política, salvo seja, porque o pessoal fala muito da questão do racismo e isto pode ser um bocadinho polémico, mas eu vi reportagens de negros a falarem nos Estados Unidos e a dizerem que aquilo é muito empolado num sentido. É que nos Estados Unidos há tanto, e existe racismo nos Estados Unidos, mas é tão empolada a situação que um polícia, tal como acontece que os portugueses aqui, a questão das vezes não agirem por causa das represálias, perdem autoridade, lá acontece perante os negros, ou seja, os polícias agem mais facilmente perante um branco do que perante um negro, porque sabem que existe uma reprodução mediática gigante associada ao racismo e então ao longo dos anos o número de atuações de polícias versus a raça negra tem vindo a diminuir, ou seja, mesmo que aconteçam coisas os polícias não atuam porque sabem que aquilo pode ter um problema para eles, ou seja, na verdade estamos a turpar um bocadinho a coisa, porque o polícia está a deixar de fazer o trabalho dele. Com isto não estou a querer dizer que nos Estados Unidos nem existe polícias a exercer em força excessiva, é óbvio que existe. Existem em outros países, não é? Como existe a questão, há pouquinho que eu falava do escutismo, ou seja, gente boa e gente má existe em todo lado a fazer tudo, mas de facto é um bocadinho subvertermos o sistema, que é, de repente, os direitos são mais do que os deveres. E em Portugal temo um bocadinho isso às vezes, ou seja, quer dizer, os polícias não ganham propriamente bem e depois ainda podem mandar um tiro porque estão numa perseguição, matam um gajo e vão presos. Mas espera aí, quem eles estão a perseguir assaltou determinada coisa, ou seja, aquilo teve um início porque a pessoa já fez alguma coisa de mal. E o polícia só poder usar a arma em autodefesa só se for depois de levar o tiro, já. Pois, isso é uma questão probatória e é difícil, de facto, não precisa ter um determinado enredo e que o juiz, de facto, fique convencido que foi daquela forma. É complicado. Claro, nesta área é complicado, porque eu vi isso ontem. Eu sei que aquilo se passou de uma determinada forma, mas já estavam a arranjar um contexto diferente para desvirtuar a situação. Mas pronto, isso faz parte do dia-a-dia. Apá, faz, não te gava a paciência, muito sinceramente, era um trabalho que eu acho que era incapaz de fazer. Pois, sabes que isso tem a ver com... Porque tu estás na justiça, mas vê-se muitas injustiças na justiça, não é? Pois, mas isso é mesmo assim. Faz parte, é o sistema que temos. Estamos no Estado de Direito Democrático, mas que existem algumas lacunas e... Então, mas tu achas que, de alguma forma, ou melhor, imagina que tu tinhas poderes de decisão do ponto de vista que poderias reformular a justiça em Portugal? O que é que tu achas que era fazível para que isto funcionasse? Porque, efetivamente, eu tive contacto com... Estive a fazer um curso há um ano atrás de uma pós-graduação em gestão de segurança. E então tive professores da ASAI, da PSP, da GNR, do CEF. Tive professores de montes de áreas ligadas à segurança e à justiça. E eles contaram situações onde eles ficam de mãos e pés atados. E tive um, inclusive, que escreve as leis que vão para aprovação ao Governo relativamente à segurança privada. E falava-se do contexto da segurança privada misturar-se com, cada vez mais, o Estado dever usar a segurança privada em complemento com a polícia, que há países que já fazem isso. E lembro-me de um professor, perfeitamente, que nós falámos na... Estávamos a falar de questões de processo em Portugal. E ele diz assim, o caso Madoff, que lá foi julgado para ir em oito meses, ele diz em Portugal, era impossível aquilo estar resolvido em oito meses. Por causa da parte de instrução, mais a parte de recurso, mais não sei o quê. A parte provatória é que é mais difícil. E no outro dia, antes desta primeira parte do Sócrates, não sei como é que se chama, desta primeira parte que houve, antes lá do Ivo qualquer coisa a falar, no dia anterior teve um gajo dos advogados ou da Ordem num programa de televisão à noite, eu estava a ver, e ele disse assim, isto amanhã não vai dar nem nada. Isto amanhã dá ali um conjunto de coisas, depois a seguir eles pedem recurso, e estamos mais dois ou três anos nisto. Ou seja, alguém que tem poder no meio, estava a reunir-se com isso. E a pessoa dizia que aquela primeira fase, até ter chegado a esta parte do Sócrates, que era excessivamente longa, que permite que as pessoas a alonguem assim tanto. Por isso é que a pergunta que eu te queria pôr era, efetivamente, se tu vias forma de reformular o sistema, com base eventualmente em algum sistema que conheces de outro país e que achas que funcione melhor, porque eu acho que tu não podes ter um problema neste país e ele demorar um ano a ser resolvido. Sim, sabes que isto tem a ver um bocadinho com o número de atores judiciários que tens. Quero isto dizer com o quê? Por exemplo, a nível, e deve haver uma aposta sequer maior a nível de magistratura, ter mais magistrados, sobretudo no Ministério Público, que eles, por vezes, a maioria dos crimes nesta natureza são públicos, e é necessário haver alguém que consiga reunir de forma mais célere as provas que existam para um determinado ato que foi cometido. E, por vezes, não temos esse tipo de bagagem, desse tipo de recursos humanos, é mesmo isso. Ou seja, se tivéssemos muitos magistrados no Ministério Público a trabalhar um caso e esse caso encurtava o tempo, ele não vava à prescrição dos casos. Portanto, às vezes nós sabemos que o crime foi cometido no Zapatal de Prescrição, que é célebre e cada vez mais usada na questão do Sócrates, não é? Vamos falar de um caso concreto, mas isto tem muitos. Ou seja, é necessário haver... Tudo bom, é um caso concreto que é recente e porque foi... É de conhecimento público, inclusive, hoje em dia, com a sala de audiência aberta e tudo, foi mesmo muito mediático. Mas, para dizer o seguinte, se apostássemos, acho que, sobretudo, isto na parte penal, na magistratura, para que houvessem mais recursos, no sentido de se chegar-se mais facilmente à parte probatória, porque, às vezes, o problema não é a minha área, ou seja, sou da área de direito, mas não estou ligado muito à parte penal. Mas, vendo como necessidade comum e, como percebo minimamente, do sistema judiciário, aquilo que falta aqui é a necessidade de haver alguém que dê continuidade ao trabalho da polícia judiciária. Consegue apreender um determinado número de elementos de prova, mas, quando, por vezes, esses elementos chegam já mais tarde à magistratura, quando se vão ser apresentados, a prova já prescreveu. Muitas vezes, a prescrição dos factos é o que leva a este caos... Mas, e tu achas que devia prescrever? Porque, a mim, faz-me muita confusão. Se uma coisa é preto no branco, aconteceu isto, como é que pode prescrever? Isso tem a ver um bocado com os direitos de liberdades e garantias do cidadão. Portanto, a pessoa é a mesma coisa que uma multa. Se não te exigir uma multa num determinado lado desse tempo, também cometei este lado. É no âmbito civil. Eu vou dizer que acho diferente, aliás, eu acho que devia ser ilegal eu receber uma multa dois anos depois, porque eu já nem a posso contestar, porque já nem me lembro dela, percebes? Sim. Acho um bocadinho diferente. Agora, quer dizer, eu mato alguém, ninguém sabe. E daí, não sei quantos anos é que prescreve, eu vou para a tela de jornalismo e digo, não, não, eu matei alguém e não se passa nada. Sim, mas sabes que há medidas de coação. As medidas de coação variam, não é? Desde a determinada residência, ou então, eventualmente, a prisão domiciliar é preventiva. Mas, por exemplo, imagina, uma pessoa que está numa prisão domiciliar ou preventiva, agora não me lembro sinceramente o número de anos, mas, ou meses, o que é que sucede? A pessoa não pode estar mais que aquele determinado tipo de tempo naquela situação. O problema é que, nesse tempo que ele tem que estar naquele tipo de condição, não se conseguiu reunir as provas bastantes para que o juiz fique com convicção de que a pessoa cometeu um crime, ou o que é que seja. Portanto, é este o problema que existe, ou seja, existem prazos legais que, por vezes, com preços de prazos legais, não se consegue formar a prova necessária para condenar a pessoa. Portanto, na minha perspectiva, era, se houvesse mais magistrados, e também, em recursos humanos, na Polícia Judiciária, que permitisse, de forma mais célebre, obter esses elementos de prova, e encurtar esses tais prazos, e conseguir ter uma prova firme, quando for a altura do julgamento. Até nesses casos, por exemplo, dos Estados Unidos, aquilo funciona um bocado diferente, não é? Com jurados, é diferente. Acho que é tipo eles votam, não é? Sim, são 12 jurados. Nunca vi-te o SUT, a sério? Ah, não. É muito giro. Tem a ver com... Lá está, é um caso... É engraçado porque... Mas acho que já vi filmes e que repara que um vota, outro vota, vota e aquilo? Sim, sim, são 12 jurados, e é um sistema diferente. O sistema jurídico... E achas que podia funcionar em Portugal, alguma coisa desse jeito? Eu também... Há, em tribun... Não sei se tens conhecimento, mas existe o chamado tribunal coletivo em Portugal. Quando é crimes mais graves, é possível reunir-se três juízes para julgar um determinado caso. É o contexto, se calhar, a nível, assim, maior. Jurados, também é possível, também há uma parte do nosso sistema que permite a existência, creio, de jurados. Mas, como disse, não é muito a minha área, isso é a parte mais penal. Agora, o que acontece? A nível judiciário, na América, a questão dos jurados... Epá, sabes que aquilo são pessoas que têm, em tribunais, profissões e que são enquadrados e preenchem os quesitos de acordo com o senso comum, portanto, tem uma situação diferente. Ah, eles não são sempre os mesmos? Não, e podem não ter formação na área. Ah, isso é giro. Pois, é preciso ter um determinado tipo de perfil. Ou seja, imaginemos, eu trabalho na área de eventos, havia um problema no evento e eu era convidado a ser jurado. Não, quer dizer, sim, depende, é preciso perceber se tu tens ou não esse tipo de capacidade, sim, e se tu enquadras naquilo que, pronto, se é considerado uma pessoa idónea para aquele caso. Portanto, tens ali um pressuposto de idoneidade e capacidade para interpretar a situação. Então, e aquilo é que és condenado, é tipo maioria, como se fosse uma votação, ou todos têm que estar com a mesma opinião? Como é que funciona o... Depende, acho que isso tem a ver com o tipo de crime, creio eu. Não tenho certeza, não quero estar a perspectar, mas tem um pouco também a ver com isso. Ok. Tem um pouco a ver com isso. Acho que grande parte das situações, ou uma boa parte, tem que haver unanimidade. mas há outros casos, esperei que não... Eu tenho a ideia que vi um filme há uns anos que era isso, que até era engraçado, que eles começavam, estavam só um, é que achava que se caia na PC, estavam todos contra, e depois ao longo do julgamento mudavam e ficavam todos a favor e o gajo... Um filme antigo, mas que é essa a história do filme, que é todo passado numa sala de tribunal. Essa série de suits é um bocadinho assim. É engraçada, é engraçada porque um advogado supostamente é... Isto é uma introdução, um advogado que é supostamente muito de mídia, que é o Harvey Spector. Ele é muito de mídia e depois vai tentar arranjar alguém que seja sobre a esse direito, não é? E surge lá um indivíduo que nem sequer é licenciado em nada, está apenas a fugir de um outro caso e quer se infiltrar ali para não ser apanhado, para não levar porrada, creio que é a situação. E ele disse, não, quero me inscrever. Então, mas já sabia que tinha escrito. Ah, mas eu posso ser advogado. Ele nem sequer é licenciado, mas depois ele consegue convencê-lo e ele era muito boa de curar as... Quem sabe, quem viu a série sabe, ou seja, consegue muito bem curar as coisas, tipo, tens de boa pele e ele sabe o que é que está lá, consegue absorver logo a informação. E pronto, lá está. Ele depois é contratado, não é advogado, depois ela é uma série de enredos e isso é que chama também a atenção para ver a série. Olha, a Meghan Markle também participa lá, tal, o que é isso? Sucks. Ela patrocinou lá. Participa lá, como atriz, atriz principal até, das principais, entre os... o elenco dos seis, sete, ela participa. É curioso. Tenho-te um lugar... Tu... Como é que tu, seguindo esse... Espera, vou voltar um bocadinho atrás. Portanto, tens o ténis de mesa, depois a seguir dás o salto para a universidade, certo? Tu, tu trabalhaste no restaurante do teu pai? Pois é. O teu pai fez a vida toda de... Eu, há bocado, não curtei raciocínio, mas quando falaste no teu pai, eu lembro perfeitamente dos meus... É os fins de semana todos e as férias todas duram. E eu pergunto isto porque existe uma relação, não é direta, mas acontece às vezes. Tu, no teu caso, derivaste completamente da área de trabalho do teu pai. Tiveste alguma influência familiar para isso? Era o teu pai que dizia vai estudar? Como é que tu foste parar à área onde estás a trabalhar? Sabes que foi uma feliz coincidência porque na altura, como sabes, nós só tínhamos um computador na C++ que tinha informática. A gente tínhamos a correr para ver quem é que é o primeiro a chegar à informática ou à internet. E eu mexei para correr para ver quem é que é o primeiro a chegar à internet. Eu e o meu primo, Filipe, eu mexei para dar a carreira da informática. Surgiu-me na altura a hipótese de ir para a ESPO e queria ir para a área da informática. E tive a felicidade de fazer um teste psicotécnico na altura e disseram-me que atuar é serviço jurídico. Devias de ir para serviços jurídicos. E eu disse assim, seja o que Deus quiser, é mesmo assim. E foi a melhor solução que me aconteceu. E em casa, quando tu chegaste lá, tinhas aquela coisa computadores e os teus pais eventualmente se caem naquela fase e pensam-me isso é para quem gosta de jogar. Quando tu chegas a casa e dizes olha, vou para o jurídico. Não, se é isso que achas, segue em frente. Eu felizmente sempre tive a abertura. Eu decidia e não tinha nenhum problema. Mas também sabia que era uma pessoa responsável. Ou sabem neste caso. Sim. Felizmente tenho-os comigo ainda. e depois daí, lá na, estudar na ESCO, serviços jurídicos, fiz na altura do estágio no Tribunal do Bom Moral. É engraçado, vou dizer uma coisa que a quantidade de gente capaz que eu trabalho alguns diretamente que saíram da ESCO, eu fico a pensar se calhar devia ter ido à ESCO. Aquela ideia social que existe de forma errada, errada, eu digo na primeira pessoa porque, de facto, correu muito bem comigo, conhece-me de gente que correu bem, que é de um curso profissional. Eu acho um treinado errado. Sobretudo para a faculdade. Eu senti essa diferença porque ao entrar na faculdade, se quer eu posso falar numa petição inicial ou como é que há-se fazer um requerimento e tudo mais, eu tenho a perfeita noção do que é que era, a forma de estar e a teoria, percebia tudo o que estava lá porque já tinha a prática. Eu tinha mais facilidade de colegas meus que tiveram na área de letras e foram para a faculdade. E que tiraram outras notas. Sim, e eu tinha esse tipo de facilidade, ou seja, conseguia interpretar aquilo de uma forma diferente e visual. Porquê? Porque tive o estágio, tinha um quarto muito prático e isso é de um imenso na faculdade. Eu tive algum sucesso por causa disso e depois de ir para a frente foi seguir o trajeto até aos dias de hoje. Mas essa questão de trabalhar e tudo mais é muito importante. Sabes, quando eu estudava eu lembrava-me para o que é que quer fazer? Quer estar aqui, que é um trabalho digno e tudo mais, ou queres ter outro tipo de trabalho, queres ter o teu escritório e é o que está felizmente a suceder comigo. Estás a ver? A importância que as pessoas não dão nada. Tu trabalhavas com o teu pai e o teu pai indiretamente motivava-te a ir trabalhar noutra coisa. Sim, ao caso estavas a dizer há pouco teu. Eu revejo-me nessa situação, ou seja, uma situação em que tu tens um determinado ponto de vista diferente, ou seja, quando tu passas por uma situação começas a perceber. És o que quer fazer? Ou, ou se quer, é melhor esforçar-me e não ir ao fim de semana para ali ou para lá e ficar em casa a focar-te e a pensar naquilo que este trabalho agora te pode dar no futuro. E foi um bocadinho assim, foi um bocadinho essa perspectiva, ou seja, saber dar valor àquilo que se tem e o que é que se pode alcançar isso. De facto, sou uma pessoa ambiciosa nesse aspecto. É importante seguir em frente. Tu dizias-me no outro dia que na universidade se afaste-te bem-zito, não foi? Sim, felizmente sim. E depois foste para... Como é que foi? Tu disseste-me que estiveste no... Não, depois tive que ir para... Na altura era a Câmara dos Solicitadores, há 10 anos, 11 anos atrás. Tive que ir para a Câmara dos Solicitadores e o curso era feito... Ou seja, já estava a trabalhar e tirava o curso quinta, sexta e sábado. Na Antónia Augusta Guiara, Libertad de Belvoirs de Inglês. E... Foi ano e meio. E quantas pessoas lá estavam e como é que tu ficaste posicionado? Ah, isso é mais à frente. Isso é mais à frente. Ou seja, isso é solicitador. Certo. Acabei o curso, também felizmente com... pronto, com uma boa nota e depois, entretanto, pronto, surgiu esta hipótese de página de execução, que é a tal questão de ser ou não advogado ou solicitador. Sim. Depois, o sistema é um curso público que eram 600 pessoas entre advogados e solicitadores. Depois havia, na altura, no meu tempo, eram 250 vagas e só entraram 200 e poucas. Ou seja, não conseguiram a nota mínima para entrar. Depois, quando entras, é que faz até um curso, não é? Em que tens um estágio, mas previamente esse estágio tens uma parte que é teórica. E pronto, correu bem a parte teórica e depois tens uma entrevista final, que foi na Unicidade Nova. E pronto, correu bem também, mesmo na entrevista e tudo. E pronto, de facto, é corrido bem, depois também dei formação na Ordem, nos solicitadores, gentes e execução. Mas pronto, percebi que é muito giro, tudo bem, mas o reconhecimento pode ser, não monetário, mas intelectual e tudo mais. Mas pronto, eu queria ficar no escritório e não estar na parte letiva, porque também é uma alternativa, a parte ativa é uma alternativa, mas eu preferi a parte mais prática e profissional. E pronto, de certa forma, fez-te o trajeto até agora. Está bem. Então, e quando é que te, quando é que te surge este papel que tu tens, que tens tido na política local? Porque tu desde há quantos anos? Este ano, faz 12, são 3 mandatos já. Faço parte da Assembleia de Freguesia, sim. Faço parte da Assembleia de Freguesia, 3 mandatos. Nessa altura, já tinhas acabado, quando foste a primeira vez, já tinhas acabado o curso? Já tinhas escritório teu? Não. Em 2009, tive escritório logo no ano seguinte. Tinha acabado a faculdade, na altura. E o que é que te faz? Quer dizer, ainda estás numa fase de descoberta. No fundo, ainda não sabes, ainda não abriste o teu escritório, estás a trabalhar com outras pessoas, ainda não sabes bem o que é que aquilo, achas que sim, mas ainda não sabes bem o que é que... Sim, há aquela fase do... O que é que aquilo vai dar? Desconhecimento. Quem é que faz o convite? O quê? Para fazer parte? Para fazer parte da... Na altura, na altura, creio que foi a Natalino e o Vitor. Foi naquela altura, foi. Convidaram-me para integrar a lista. E eu aceitei na lista. Mas ias como apoiante ou ias já com cargo numa posição que ia ganhar em um apoio? Não sabia nem uma situação desconhecida. Nem sequer sabia... Pá, decidi assim, mas quando eles te convidaram já era uma coisa que tu ambicionavas ou tinhas pensado ou simplesmente porque estavas a querer dar algum retorno à Terra ou ter algum envolvimento com a Terra? Era sobretudo a questão da Terra. Perceber o contexto, porque as coisas acontecem e da forma como acontecem e o que é que eu podia ajudar nessa perspectiva. porque quem está na área do Direito percebe percebe algumas coisas como é que funciona e como é que não funciona mas ajudou-me muito até agora o facto de me tirar a Assembleia de Fregosia. Aquela questão das pessoas veem, primeira coisa, posto, mandam vir e dizem determinado tipo de coisas mas não percebem a essência. O problema das vezes que nós temos em Portugal é que não percebemos o contexto mas dizemos mal porque está mal mas não se percebe porque é que está mal. Ou seja, é preciso perceber isso. Mas não achas que a culpa não é só das pessoas o que é que eu quero dizer com isto. Quer dizer, as pessoas quando veem um caso como este do Sócrates que aparentemente há coisas que prescreveram mas que aconteceram e estamos a presumir que há uma série delas que realmente não aconteceram embora pareça que aconteceram mas para a opinião pública não fica uma sensação de de corrupção completa do sistema político e isso não faz com que elas se afastem do sistema político ou seja eu não acho que a culpa esteja só do lado das pessoas eu também acho que a culpa está em parte de quem está do lado do poder porque aquilo que se vê na televisão são atitudes e um afastamento não há uma proximidade os políticos estão dá quase ideia sabes que mesmo por exemplo nestas fases de fazer listas que este ano e há quatro anos eu estive envolvido quando se esteve a fazer lista e este ano agora também tive e quando se vai à juventude sobretudo há aqueles que são válidos há aqueles poucos que são válidos e colaboram com isto e com aquilo e num meio pequeno como o nosso é normal que eu ligue alguém que esteja na lista contrária tal e qual como te liguei a ti por exemplo porque vejo vejo-te como uma pessoa válida não 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 sabes que há muita pessoa que te responde no outro lado não, não eu ajudo em tudo mas em política não ou seja há pessoas que são muito úteis para o serviço comunitário mas uma freguesia como nós campeões ainda por cima é pequena campeões e ooteiro é uma coisa pequena não é muito diferente de um serviço comunitário por assim dizer não achas que que nos que cabe a todos aqueles que estão no executivo no caso ok uma coisa é de quem vem para cima governo e é o que é e há um distanciamento grande mas mas também a nível local não achas que deve ser trabalhado uma proximidade que a juventude para não haver esse afastamento até porque nós neste caso tu como dizias há bocadinho ninguém é eterno e é preciso uma certa é preciso semear para colher mais tarde portanto faz sentido no teu caso que foste convidado com 20 e qualquer coisa antes tinha 21 e fizeste e fizeste percurso mas se calhar parte dos teus colegas da tua idade diziam todos que não já na altura por isto e ao longo que os anos passam parece que isso ainda acrescenta ainda acrescenta mais porque acho que cada vez menos as pessoas acreditam na política sabes que eu também aceitei porque estamos a falar de uma local como sabes tenho integrado a lista do PS mas a nível partidário não sou filiado com nenhum partido nós identificamos com as pessoas e às vezes é preciso perceber localmente que se tu te identificas com aquela pessoa ou não ou até te podes identificar com aquela pessoa mas já tens uma ligação de trás e isso por vezes faz com que não esta pessoa confiou em mim vou continuar a confiar naquela pessoa a não ser que haja uma alteração na lista e que levar a pensar neste caso não sucedeu no futuro não sei mas isto para dizer o seguinte que as pessoas localmente têm que olhar a quem está como diria eu o elemento principal da lista quem é que é o candidato à presidência e perceber se essa pessoa reúne o perfil ou não de acordo com naturalmente com os interesses da preguesia pronto de certa forma é assim as pessoas mais novas o que é que acontece se calhar é como tu dizes ou seja não estou para ligar não estou para ligar à política ou então por outro lado acham que a exposição social também não os favorece e de facto na política tens mais a perder do que a ganhar certo e é difícil aliás quando entras no campo de empresários então isso é uma coisa que eu acho isso é uma coisa que eu acho muito triste na política que existe a nível nacional mas que me fui a perceber que existe na política local a quantidade de gente que te diz eventualmente eu voto eu voto em ti depois não quer dizer se votem ou não votem porque sei que se calhar podem dizer que votam numa coisa e depois votar noutra eu voto em secreto não é por aí mas a quantidade de gente que ah mas eu não dou a minha cara como apoiante porque tenho um trabalho para determinada coisa e posso perder esse trabalho a mim foi uma coisa que eu só tive a perceção porque sou muito averdinho quer dizer só tive a perceção disso há 4 anos quando comecei eventualmente a ajudar a convidar pessoas e etc mas que me entristece muito porque nós comemoramos o 25 de Abril mas eu sinto que as pessoas não são verdadeiramente livres porque elas de facto não vão dar a cara porque efetivamente têm medo de perder determinado trabalho ou oposição e a coisa a política tem essa condicionante e não devia ser assim não e mesmo do ponto de vista local é muito ingrato porque imagina eu sei que nos próximos 6 meses se cá tu tens uma ideia diferente da minha mas nós respeitamos a ideia por ser diferente mas há pessoas que entendem por tu estás naquele determinado tipo grupo partidário tu és quase tratado como uma pessoa quase inimiga eu senti isso já há alguns anos atrás agora não tanto mas já tenho alguma maturidade neste sentido sabes que agora agora vou brincar um bocadinho até porque eu tenho não é deciso mas estive ligado à lista do PSD há 4 anos e este ano tenho andado a ajudar a constituir e a perceber que a alternativa é que podemos criar e portanto tu tens ido no PS eu como te vejo válido convidei-te tu já tinhas aceito com o outro lado e como estás a dizer há uma questão de continuidade que é muito válida mas agora vou mesmo brincar a brincar para as pessoas perceberem que isto não é uma coisa partidária que se passa aqui que vou usar uma frase de outro partido que está a concorrer que é como é que é hoje partidos amanhã unidos acho que é mais ou menos assim a lista de independentes que está à Câmara de Torres e que na verdade há uma grande verdade no meio disto e por isso é que eu gosto de falar contigo como este tem que se falar com o Calixto que não tinha a ver com política mas tinha a ver com a questão do Covid dele ser antivacino ou antístico ou aquilo porque é difícil tu encontrares pessoas que se consigam sentar assim como tu estás aqui comigo a falar de uma visão e de outra visão e a tentarem entender que aquela visão pode ser válida desta visão pode ser válida e tu falaste dos próximos seis meses mas a verdade é que a nossa dimensão no dia que as eleições acabam no dia a seguir seja seja a lista que estás a ganhar ou a lista que eu tenho estado a ajudar a constituir a ganhar no dia a seguir as pessoas que estão na tua lista são válidas para colaborar com a minha lista e as pessoas que estão na lista daqui são válidas para trabalhar porque a terra é minúscula sim sim é importante ter esse tipo de perspectiva sabes que este último mandato curou muito bem porque quem está pronto quem não ganhou ou quem faz parte da oposição e que entregou a assembleia as pessoas foram muito válidas mesmo em relação aos anos anteriores foram muito válidas e isso foi uma mais válida sem dúvida é preciso perceber que sabes que há uma aprendizagem dos dois lados porque eu quando falei que fiz a conversa com a Filipe nem me lembro se foi no ar ou se foi em off que depois fiquei a falar com ela e ela disse-me enquanto quando nós estamos na oposição contestamos muita coisa que é normal algumas contestamos com razão outras contestamos com um completo desconhecimento do porquê que foi assim e ela disse-me que no fim de estar às assembleias percebeu porque é que uma série de coisas eram feitas de determinada maneira e que se não estivesse lá estado não tinha percebido mas quando eu te falava há bocadinho da da distanciamento da política com as pessoas eu acho que deveria e poderia haver um papel do executivo e falo a nível local mas falo também a nível daqui de todos do conselho de aproximação às pessoas para as pessoas entenderem a nível do conselho eu acho que a coisa está muito melhor agora do que estava há uns anos num ponto de vista existe transmissão das assembleias de de câmara e das reuniões públicas e etc que eles fazem e isso faz com que eu eventualmente nos últimos anos já tenha visto mais de 10 mesmo que não veja completo e veja junta de freguesia de campeões nomeadamente eu não vi nenhuma eu sei que podia lá ter ido porque é aberto claro mas eu também não fui nenhuma da câmara a maior parte delas vinha diferido mas há alguma junta aqui no conselho que tem esse tipo de eu não sei se alguma junta tem ou não eu não sei se alguma junta tem ou não mas ainda para mais nesta situação de pandemia onde nós percebemos que é possível fazer tudo porque é assim aquilo que a câmara de torres faz é uma coisa que é paga e tem um custo e etc são pessoas a operar câmaras passar microfones não numa assembleia local o que eu vi eventualmente é uma webcam ligada ao computador é pá ouviste melhor ouviste melhor ouviste pior ouviste pior mas eu acho que que fazia com que que essas pessoas que às vezes gostam de fazer barulho para as redes sociais pudessem pelo menos ouvir algumas coisas e perceber porque é que certas coisas foram decididas de certa maneira porque pá porque eventualmente não vão às assembleias e pá vamos ser um sim as atas estão disponíveis não pá as janelas não têm que dizer sim mas não é a mesma coisa sim mas a nível de o que eu estou a querer dizer é que eu ver uma assembleia em diferido tenho possibilidade de ver isso seja na altura que for ir lá pá eventualmente não vou ou porque me esqueço ou porque pá porque tenho outra atividade qualquer etc e eu acho que poderia ter o papel que lá está o papel que a filipa que eu falava teve de estar quatro anos por dentro para o compreender se calhar alguém que se candidate seja pela oposição ou seja numa lista de que está mas que na verdade pode estar quatro anos do lado de fora a ver aquilo se um dia se envolver já tem uma aprendizagem que tu se calhar agora tens quer dizer tens de certeza uma experiência completamente diferente do que tinhas no primeiro no primeiro mandato sim isso tem a ver naturalmente com conhecer os princípios e o próprio regimento e tudo mais há vários tipos de eu próprio eu próprio tive uma lista tive na lista da oposição mas não nos lugares elegíveis quer dizer o Rafael a Filipe ou o Luís neste momento sabem muito mais de executivo do que eu sim porque presenciaram mesmo claro é completamente diferente sim eu percebo isso eu percebo isso até é uma questão da oportunidade se quer dizer a próxima assembleia às nove horas na próxima sexta-feira podes assistir à assembleia e também veres como é que funciona mas eu percebo a tua ideia estás numa ideia futurista é uma ideia que eu acho que se antes poderia haver desculpa para isso com a pandemia deixou de haver porque eu nem sei se tiveram assembleias durante a pandemia ou não? uma assembleia que não tem a ver com freguesia é assembleia com adónimos fizeram já forma de poder ser feita através de mas vocês agora durante a pandemia fizeram por zoom assembleias? não fizeram todas presenciais todas presenciais arranjámos uma forma de fazer ou seja obtivemos um espaço mais amplo designadamente foi no Oteiro no centro do Oteiro que é um espaço mais amplo e que permite maior respiração do ar e pronto foi o que fizemos optamos por isso porque na sede da junta em Campelos o espaço é um pouco mais pequeno que é a parte da capa e pronto pronto isto é só uma isto é uma é uma sugestão que eu estou-te a dar aqui mas de facto o sítio onde eu devia lidar dessa sugestão era numa assembleia não isso já foi testido na assembleia não se tomou logo a iniciativa até foi logo no início quando o Rafael pronto integrou a assembleia na altura optámos por não avançar logo a tua perspectiva faz com que sejamos quem são os pioneiros no concelho porque não há nenhuma freguesia que o faça neste momento mas pronto alguém a tomar a iniciativa mas isso olha eu vou-te dizer uma coisa primeiro tem a ver com a minha forma de estar que gosto de ser pioneiro e se calhar tem a ver com a secção que eu liderei durante 18 anos no escritismo chama-se pioneiros que é dos 14 aos 18 e o nome da secção são pioneiros e é isso que eles devem sim mas se olharmos à perspectiva da evolução tecnológica é capaz de ir para esse caminho mas depois tem uma desvantagem é aquela parte em que as pessoas vêem um determinado tipo de contexto mas estão em casa e são capazes depois do ponto de vista social criticar isto ou aquilo e pronto de certa forma se querem criticar que têm que ir à Assembleia percebes esse tipo de perspectiva depois faz com que quem está na Assembleia se sinta vulnerável mas olha eu vou-te dizer eu falei no outro dia na estive a falar com o Bruno que é uma das pessoas que faz muito barulho online e justamente durante a conversa Bruno Miguel Bruno Miguel Miguel Silva sim é isso da cabeça gorda que é uma pessoa que sim ele fez parte da Assembleia de Freguesia ele fez parte da Assembleia na primeira vez com o Freguesia e ele está ligado às associações há mais de 20 anos ou teve ligado à banda ou ele esteve sempre ligado portanto ele há de ter algumas das críticas que ele faz de ser válidas no sentido que eu acho mais válido uma crítica de quem se envolve do que quem nunca se envolveu no entanto aquilo que eu lhe disse em conversa é que achava que ele antes de fazer porque acho verdadeiramente isto acho que uma pessoa antes de fazer uma crítica pública pode fazer a crítica pública porque é válido porque às vezes isso faz com que coisas sejam mudadas se não forem tornadas públicas não são mudadas eu acho é que antes dela ser feita pública deve ser feita pelos meios oficiais sejam eles ou indo a uma Assembleia ou mandando um e-mail à junta e foi exatamente isso que eu lhe disse eu disse pá acho que tu eventualmente podes ter pertinente se calhar eu posso não concordar com a forma algumas das vezes mas acho que para defenderes a ti antes de tu pôres daquelas coisas na rua devias ter uma defesa do teu lado ou uma ata de uma Assembleia ou um e-mail pá porque torna a coisa muito mais válida porque quer dizer isso é um bocado como aquele pessoal que está no café falando do conceito de festa que é aquele que eu já levei mais porrada como não estive ligado à política pá há pessoal que está no café o tempo todo a dizer ia devia ter vindo deste artista devia ter vindo aquilo mas quer dizer a gente faz uma reunião aberta para as pessoas que é o mesmo contexto da Assembleia quando o pessoal diz mas vais fazer uma reunião aberta não aparece ninguém eu faço uma reunião aberta porque se alguém me vier a criticar eu digo assim não houve uma reunião aberta podias lá ter vindo falar e as Assembleias funcionam lá está como eu me defendo assim dessa forma as Assembleias podem ser defendidas dessa forma e lá está se calhar a próxima reunião de festa que eu eventualmente esteja envolvido vou dizer que se calhar faz sentido ser transmitida pois estás a pensar também no teu contexto exatamente no meu contexto também não acontece ao longo de vários anos pá e o que disse ao Bruno o que disse ao Bruno pá continua a fazer é bom que existe alguém na oposição é bom que se faça barulho mas defende não pode ser só atacar não posso pronunciar muito quanto a isso a minha perspectiva genérica como cidadão comum aquilo que eu acho é que uma pessoa se tem um problema deve contactar a entidade competente para tentar solucionar neste caso se falamos na junta o executivo e tentar expor a situação para que se consiga arranjar uma solução mas por vezes as pessoas têm noção que a junta pode estar ali para apresentá-las mas depois também precisa de outro tipo de entidades que os ajudem é preciso que a Câmara Municipal por vezes também auxilie em determinados aspectos ou às vezes em entidades externas e não se pode de momento para o outro colocar ali um sinal porque é colocar o sinal ou então como o outro diz olha tens de pôr ali assim uma lomba perto da minha casa porque as pessoas passam rapidamente isso tudo envolve uma série de entidades e pronto um sinal não pode sinal qualquer tem um sinal como legado e tudo mais ou seja existem muitas especificidades que são necessárias de ter uma coisa é substituir um sinal porque senão já lá estava outra coisa é pôr-se um sinal um sítio que nunca esteve então mas o que tu achas por causa também da aproximação porque isto é uma coisa muito discutível e para mim tanto discuto no contexto de junta de freguesia como no meu contexto profissional quando estou no Nós Alive e estive na Everything is New e etc porque existe gestão de crises nos dois lados nós recebemos muitas reclamações quando vendes 60 mil pessoas e se um artista cancela ou o que é que seja levas muita porrada e há várias maneiras de gerir a crise o Álvaro no caso às vezes às vezes eu acho que excessivamente está demasiado tempo calado no caso da junta de freguesia existem meios oficiais de comunicação onde é que eu quero chegar? Tu achas que por causa da questão da aproximação dos jovens apesar de o Facebook o Instagram o Whatsapp quer que seja não serem os meios oficiais de comunicação achas que a junta de freguesia ou as juntas ou as câmaras o que quiseres o poder de uma forma local deveria porque isto mesmo em marcas existem abordagens diferentes na gestão de crises da gestão de redes existem umas que respondem a tudo existem umas que não respondem a nada o que eu te quero perguntar com isto é se achas que a junta de freguesia deveria dar ao trabalho de pôr numa posição que dá respostas públicas em locais que supostamente não são os meios de comunicação oficiais não a proteção de dados é uma exposição já muito abrangente há pessoas que têm determinado tipo de posição e interesses que não podem ser revelados por exemplo só para ter junção não é isso que eu estou a dizer imagina o Bruno fez os postos lá a falar dos buracos e etc não vi não interessa fez um posto criticar a estrada que não estava a ser arranjada a estrada que liga a cabeça a agora e aquilo teve tipo 150 partilhas que a malta dizia é assim é que é Bruno não sei o que e blá 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 achas que era mal mas qual é que foi o fundamento que ele empocou ah pá o fundamento não interessa o fundamento foi fotografias tirou fotografias e aquilo de facto estava estragado porque estava pronto mas lá está há uma série de entidades mas há municipais diferentes mas eu não estou a dizer que não há eu tenho conhecimento aí eu não estou a dizer que não há o que eu estou a dizer era se não faria sentido à junta de freguesia apesar de não ser um meio de contestação oficial chegar lá e dizer o assunto aquela explicação que tu estavas a dizer que as pessoas têm de perceber que a lomba não é como querem que o sinal é homologado e a junta de ter um papel ativo de chegar lá e dizer estamos a selecionar isto tem de ser em negociação com a Câmara da Ordem mas a questão é levou a 150 mil para cada Câmara mais talvez 30 mil só para o passeio pois há aqueles que têm de pintar na estrada atenção mas eu não estou a dizer que não está o que eu estou a dizer é que já que as pessoas não leem as atas já que as pessoas não leem não podem criticar não vão às assembleias já que os jovens não vão ao ping pong não temos de ser nós adultos a arranjar forma de chegar às pessoas Samuel é como eu já te disse ou seja as pessoas que querem saber uma coisa sabem onde é que ela está está onde está numa ata não se vai estar a publicar a ata na página de facebook sempre que se faz uma assembleia percebeu achas que isso é não vou te dar um exemplo por exemplo hoje na assembleia porque a Câmara de Torres estava a fazer isso proativamente e eu nem sabia a Câmara de Torres estava a fazer a reunião pública ou assembleia não sei o que é que era pronto era uma reunião e aquilo tem comentários em direto do pessoal a dizer mal disto e falo a estrada isto e não sei o que e não sei o que mais isto tem eu às vezes vou lá e vejo o pessoal normalmente é cada um a puxar o seu mas pá e a determinada altura alguém fez uma publicação que era uma publicidade já não me lembro a quem e a Câmara Municipal foi lá responder de forma oficial foi lá e respondeu que a publicidade tinha sido removida porque não era permitido publicidade em meios portanto a Câmara Municipal furou os meios tradicionais para ter uma intervenção ativa numa rede social não considero válido não é? certo? mas estou-te a dizer é o mesmo tipo de abordagem não estou-te a dizer que tu ias publicar a ata ou melhor estou-te a dizer que eventualmente tu poderias responder à questão em causa tu a junta pedir à questão ser em causa e remeter para a ata ou seja tu estás a passar por um papel educativo de explicar à pessoa eu estou a responder aqui mas a resposta oficial está aqui sim mas sabes que o presidente não tem função ao executivo de estar a responder nas redes sociais tem o tipo de papel não é? um papel mais mas achas que as coisas vão evoluir nesse sentido ou não? eu acho que no pedido local não o pedido local nesta altura tem é que dar resposta às pessoas a ver as pessoas e tudo mais agora responder nas redes sociais não parece que seja a solução adequada as pessoas é que têm que perceber e intervisar isso que o facto de estar no pedido local não podem banalizar de certa forma este tipo de contexto é um contexto que está enrealizado não quer dizer que possa ser ou não pronto revertido com o passar do tempo mas atualmente as respostas estão junto do executivo estão nas atas as pessoas têm questões que colocam diretamente e a minha modesta opinião não se deve de um momento para outro criticar sem justificar eu tenho perfeita noção que pela experiência que tenho já neste tempo que nos próximos nas próximas semanas meses vai acontecer isto de certeza agora é portanto que as pessoas se pautam pelo respeito e pela e pela no fundo retrair o melhor cada um ou seja eu tenho uma ideia desta forma que tens daquela mas se calhar as duas em conjunto te fazem uma mas eu tentava me a querer distanciar aqui de uma questão de posições e visões políticas propriamente do que se está a passar na freguesia que se vai passar até às eleições e eu acho verdadeiramente acho verdadeiramente é que o sistema tem de se adaptar também ou seja assim como há uns anos o e-mail se calhar não era oficial e tinha de ser fax claro e passou a ter a ver o e-mail eu para mim não me é descabido que exista tal e qual como hoje já se fecham negócios por whatsapp e há dois anos não se fechavam tal como eu faço marcações de diligências por whatsapp e já não se fazia portanto eu acho que há uma necessidade dessa proximidade até para as pessoas se aproximarem da política e não se se não se distanciarem podemos é entrar aqui noutro contexto que é as juntas de freguesia atualmente não têm poder económico para o fazer porque quer dizer a Câmara de Torres tem um departamento de comunicação que cresceu nos últimos anos e que tem gente se calhar tem um gasto só dedicado a isso a junta é impossível no contexto um contexto menor e por outro lado há a questão de há determinado tipo forma de estar ou seja nós não temos no momento para outro alterar a lei ou aquilo que problemas legais que vigorem em que diz a partir de agora você pode fazer por redes sociais não? se diz ali que o meio oficial é aquele não podes mentir para o outro alternar esse sistema portanto o problema vem de trás na tua perspectiva de evolução portanto tem que ser ao fundo da questão alterar ou introduzir neste caso uma forma de comunicação mas tu podias fazer que era o que eu estava a dizer há pouco podias fazer de um modo tu poderias dar uma resposta a remeter para o meio oficial a resposta que o passado tempo tornava-se repetitiva tornava mas é o que acontece por exemplo na questão dos bilhetes que eu falava há pouco quando há uma decisão como houve quando o cancelamento dos festivais e que o promotor pode ficar com o dinheiro das pessoas retido desde que o festival fosse marcado no prazo de um ano a resposta que foi escrita por um advogado era a mesma para toda a gente que mandasse a mensagem mas as pessoas não deixaram de ter a resposta e a resposta era por e-mail era por whatsapp era por comentário um órgão político em que há a necessidade de seguir aquelas normas por alguma coisa é que agora com o passado tempo de anos a nível de convocatórias era sempre por carta restada e tudo mais e grandes formalismos agora não agora através de e-mail que todos concordámos que ia ser por e-mail o convocatório e tudo mais eu vou para a assembleia levo o surface mas concordaram isso foi uma decisão local que sobrepõe a decisão normal? não, foi por assembleia na própria assembleia não, mas nem isso que eu estou a dizer a assembleia dos campeões pode funcionar de maneira diferente de outra junta? é sim, as assembleias têm um regimento têm contextos próprios ou seja, aquela assembleia tu tens uma lei geral e depois tens uma lei específica sim, pode ser dita especial mas essa lei que é mais restritiva não pode violar as normas gerais da lei que é de base é como quando tens um como é que se chama? nas associações os estatutos e depois tens um regulamento que complementa os estatutos sim, ou seja aquilo que nós procurámos foi retirar o melhor da lei geral e adaptar àquilo que mais satisfazia a nossa pretensão e fizemos conceder essa hipótese de poder ser por e-mail e que não haveria problema não só do ponto de vista de ser mais expedito também do ponto de vista ambiental porque eu agora não eu faço a ata neste momento faço eu a ata e a Cristina Garrido e pronto eu uso logo o tablet e fico logo quase tudo resolvido não é necessário como antigamente temos que resgir à mão e depois passar ali pronto o meu papel agora também não é muito interessante porque também às vezes não ponho totalmente tudo eu tenho que estar ali era o que eu tinha a dizer sabes que foi uma coisa que chegaram a dizer eu sou uma pessoa que não consigo estar numa reunião calado tenho que estar sempre se me chamarem para estar calado eu devia aprender mais com o meu pai por exemplo que quando está mais calado quando falo as pessoas ouvem-no mais eu falo tanto que às vezes as pessoas deixam-me ouvir mas isso pronto às vezes o ponto de vista social acontece um pouco mas não é só é em todos os contextos às vezes pronto é uma coisa que mas eu tenho dificuldade pronto estou lá aquilo começa-me a ferver e eu tenho de dizer qualquer coisa pronto e depois às vezes também são um bocadinho assim há alguns contextos às vezes podia conseguir ser mais conciso e estou ali muito a tempo para explicar uma coisa mas depois tens de medo que passa a ideia e queres manifestar a ideia eu percebo isso é, começa a explicar a ideia toda o contexto pá, e se calhar não precisava de explicar podia ser muito mais objetivo mas é pá eu tenho a noção disto e tento trabalhar disto por isso é que eu de repente faço uma conversa destas e de repente ela é duas horas porque eu destraio-me e falo disto e daquilo e pronto e se calhar podia ser muito mais concisa mas pronto mas é o que é isto para dizer o que eu estava a dizer perdi-me lá Estavas a falar na questão de... Ah, estava a dizer eu cheguei a estar em reuniões e diziam então quem é que faz quem é que escreve a ata porque nas reuniões de discuteios a gente é assim um bocado quem é que escreve a ata ou nas associações às vezes também faz isso não é sempre aquela pessoa e troquem e às vezes ninguém quer escrever a ata e eu felizmente até hoje fugi sempre consegui nunca escrever ata nenhuma porque eu não consigo estar a escrever a ata e a participar de uma reunião é impossível Sim, há determinado tipo de atos que perdes é a mesma coisa estás a ver um filme e tu não percebes em inglês tens que olhar para as grandes e não percebes o movimento da personagem sim é veres um filme em português e não precisas quase que olhar e absorves os detalhes todos tu estás a fazer uma ata há detalhes a forma como a pessoa falou e tudo mais tu estás só ali até claro perdes um bocadinho o conteúdo mas tu tendo tendo esses anos que tens já ligado ao executivo digamos assim ao executivo faz parte da assembleia é diferente sim, é diferente porque o executivo é o dia-a-dia sim, sim a assembleia são 4 por ano é isso? sim, 4 depende às vezes há uns que são extraordinários há orçamentos rectificativos não fazia mais sentido corrija-me se estou errado não fazia mais sentido teres feito a ata se calhar no primeiro mandato e agora que já tens muito mais conhecimento teres um papel mais interventivo ou seja não sentes falta de poderes dar mais dar mais de ti ou consegues gerir a coisa? não, neste momento não neste momento não tenho necessidade de fazer nada mais não pode ser tido está fora a questão do ponto de vista ético e identológico não posso fazer porque é incompatível com a intervenção mesmo que não o fosse acho que é muito prematuro nesta fase não, mas espera mas uma coisa eu não sei lá está mas mesmo não tanto no executivo sim tal e qual como a oposição eu não sei como é que são as regras em termos de ordem de falar determinada altura o executivo diz determinada coisa e o outro responde com a opinião dele se calhar deviam ver isso de outra maneira antes da votação àquela troca de ideias eu estou a falar é nesse momento se tu não sentes necessidade de intervir em determinados assuntos eu posso intervir e não te perdes na ata não, creio que não a Cristina Garrido também está comigo eu escrevo ou ela escreve não, a partir de aí conseguimos mais ou menos observar ver sabes o que acontece por vezes inclusive nós não conseguimos às vezes apanhar tudo aquilo que é dito então conseguimos olha, o teu discurso foi bem conseguido mas como houve aqui uma troca mais evidente de ideias não absorve tudo se puderes fazer escreve à mão e nós introduzimos na ata já aconteceu isso é ilegal por causa do RGPD tu gravares para poderes fazer a ata para estirar alguma dúvida na gravação é para a desenhaça isso não sei não, só uma curiosidade porque nós nos escuteiros houve um ano que era o Orlando Maia que fazia as atas e ele disse ah, já vais ver chegou à reunião seguinte tinha um gravador e ele participava na reunião inteira e só escrevia a ata depois isso dá muito trabalho isso perde-se muito tempo e estás a perder com pormenores que não têm depois relevo para a situação isso é quase como ontem foi o julgamento estava lá a oficial de justiça sei lá quem ia gravar aquilo pode gravar e depois transcrever aquilo tudo uma trabalheira ali nós somos mais concisos ou seja subimos que houve um discurso mais elaborado e para que não haja qualquer tipo de proclamação na assembleia seguinte tem que ser lei ata para aprovação ou às vezes tem que ser aprovada anteriormente será que vai mudar um dia com esta história por exemplo estou pensando no caso da Câmara de Torres que já grava as assembleias completas um dia não vai deixar de haver ata e há até a filmagem não, não está fora a questão tem que ser atos concisos está fora a questão depois tem que se restar os atos importantes se há votações é tudo mais é sempre o papel vai permanecer sem dúvida ai pá depois tens que assinar o que é que está lá imagina que tu disseste eu disse de uma forma diferente então mas está gravado essa tua questão não isso não faz sentido porque pesado tem que ser líder e tu podes ser até às vezes podes ser de uma forma diferente mas quem está do lado de cá interpretou mal depois na leitura da data é que tu percebes de facto o contexto é aquele que vinculou depois tudo não, essa parte não me parece que vá para a frente não, não me parece que vá para a frente pá, parece-me uma coisa tão do século XIX tipo, quer ver porque lá está tu quando lês uma coisa nem sempre tens a entuação certa e quando ouves é diferente quando estás pessoalmente a falar é diferente sim, mas nós estamos a falar de facto de facto de objetivos uma coisa é uma votação percebes, eu percebo uma votação não sei o que e assinaram a votação etc mas o debate o debate de ideias para a votação se a pessoa diz mas eu não disse isso está aqui gravado no minuto 27 não sei o que não sei o que isso tem que estar por escrito isso é comum no direito o que vale estar por escrito não há aqui prova verbal está lá a pessoa assinou no final é o que vincula imagina depois vai vincular também as decisões superiores se tu queres um orçamento ou se queres obter determinado tipo de fundos para um determinado projeto aquilo vai para a hora superior acho que ainda vamos ver isso mudar em vida nunca digas nunca eu estou convencido não faço ideia eu estou convencido que isso ainda vai mudar pois no contexto atual não me parece sim não estou a dizer que é uma coisa a curto prazo mas acho que sim bem olha pá duas coisinhas só para para terminarmos quando é que voltamos a poder marcar umas futeboladas vai ser difícil vai ser difícil porque tu estás mais ocupado ou porque achas que não há gente não com a questão física não posso não posso alongar muito fizeste ilusão que ia jogar amortura parcial amortura parcial ligamentos joelho sim na parte anterior mas felizmente mas a jogar o que? futsal mas tu estás no pádel o pádel não puxa muito para os joelhos não é diferente puxa mas não é tão agressivo ou seja tu no futsal aquela questão vais à bola mesmo que não vais podes jogar uma drancada no pádel não vou à bola não fui à bola fiquei no mesmo sítio não tens tanta intervenção de terceiros então pronto fica diferente se quer jogar tênis de mesa eu concordo tendo uma mesa em casa vais lá no dia deste ok a gente joga então combinamos um tênis de mesa e um pádel isso é isso que pode ser o pádel vais-me envergonhar porque eu nunca joguei pádel mas tenho muita curiosidade é para aprender isso não é que nem envergonhar é uma questão de aprendizagem é pá está bem mas às vezes a pessoa quer dizer se tu jogas o pádel a um tempo já estás num patamar que já não tens paciência para levar com um amador lá do outro lado isso também já estive numa outra posição uma questão de aprender é engraçado a todas as idades e tudo pronto então ficamos de de marcar em uma esgatana pá e a outra coisa mas que tu já respondeste indiretamente que tu não te tu não te vês no executivo por uma questão que não podes certo? há quanto à política sim porque porque não podes mas não te vês porque imagino que tenhas alguma paixão também já pela coisa 12 anos alguma paixão é muito conhecimento mas não te vês a curto prazo ou não te vês a médio prazo ou é uma coisa que tu eventualmente te vês na reforma sinceramente nesta fase não sei nunca digas nunca nesta fase não sim quer do contexto familiar quer do contexto rural talvez quando tu for velhote talvez estive a ter de saúde não sei não é uma ambição sim não era era uma curiosidade porque como já fazes três mandatos podia haver essa ambição de um dia não não sabes que isso tem muito a ver com a tua saúde tens e com a disposição porque as pessoas podem pensar quando formais velhote quero ser isto ou aquilo mas depois tu vês que não és um valor naquele momento esquece não vale a pena ir só por ir sabes que eu no outro dia tinha a discussão há bocadinho por falarmos com a juventude eu desafiava naquele caso era um grupo de jovens estava a falar com ele e nem sequer até uns deles eles até eram apoiantes do Chega ou diziam o Ventura disse isto e isto isto é que é não sei o que eu debatia com eles saudavelmente porque havia eram quatro jovens e dois diziam o Ventura é que tem razão o outro dizia que tende mais para o PS e o outro dizia que tendia mais para o PSD e eu estava ali no meio meio a picar num grupo de whatsapp meio a picar um meio a picar outro meio a picar outro e depois chegava à conclusão como sobretudo aqueles que diziam do Chega eram muito reivindicativos eu dizia assim então mas já tens 18 anos faz-te numa lista meto-te a candidato seja a torre seja a nível local é não política não assim mas espera aí ainda por cima não chega a fazer a fazer tanto tanto barulho eles diziam não não a gente agora não e depois eu e o Rafael estávamos nesse grupo e tivemos os dois a mesma reação então mas espera aí vocês dizem que não têm tempo agora vão ter tempo quando quando forem quando forem pais como eu e o Rafael com o Rafael agora por exemplo está-se afastado um bocadinho mais do escutismo porque vai ter o segundo o segundo filho portanto como é óbvio ele não tem mais tempo neste momento para a política e para o escutismo do que tinha há 4 anos atrás tem menos portanto na verdade os jovens têm mais tempo numa fase inicial depois há a fase que passam a universidade depois têm filhos e depois eventualmente voltam a ter tempo pá só se for na reforma pois não vale a pena uma pessoa me ensinar de ser isto ou aquilo na reforma quando depois não há um valor e têm a capacidade para dizer nem se sabe nem se sabe se tem saúde depois na altura o que quer que seja nunca digas nunca mas nunca sabes o dia da manhã daí eu achar que é importante já muitas pessoas me chatearam também sabe que eras tu ou não esqueça lá isso não tenho tempo para isso mas é bom sinal é sinal que te reconhecem valor e que sim mas não é uma ambição se fosse uma ambição se fosse uma ambição já lá estávamos não não nem por isso é a vida sabes que é a vida normalmente se tiver que ser é mas não sinceramente não e acho vou-te ser sincero acho que atualmente acho que estamos bem servidos a nível a nível ganho o Vítor ou como sabes o teu pai não é? José Damas já sabemos que é candidato ganho um ou outro acho que estamos bem servidos obviamente que eu tenho a minha perspectiva como sabes acho que a pessoa ideal neste caso seria o Vítor mas isso os fregueses lá vão decidir mas pronto é mesmo assim mas ainda bem que é assim ainda bem que há pessoas que querem o bem na freguesia opa eu fico eu vejo isto da seguinte forma como de forma exterior vejo Vítor como uma pessoa que atualmente vem já com um passado muito recente e tem provas dadas já o teu pai é uma pessoa que já vem de trás mas também tem tido um papel importante agora é uma questão das pessoas verem com o que é que se identificam claro eu acho importante acho que o teu testemunho é importante para a juventude percebes a conversa que tivemos aqui que andou muito na juventude e como captar a juventude eu contei esta história agora da juventude não se querer envolver e etc é bom o teu testemunho perceber que tu entraste para um executivo desculpa para uma assembleia com 20 21 anos pá e sei outra pessoa que vocês vão ter na lista este ano que eu convidei e já tinha aceito e que é eu não sei quem é que faz parte da lista conheço alguns elementos porque já já estão lá agora a lista toda eu não conheço e que é um elemento super válido se não não tinha sido convidado pelos dois lados e o que eu disse foi pá fico mesmo contente disse à pessoa em causa ela disse não já dei a minha palavra portanto vou na lista do PS e disse pá fico muito contente que tu que tu vais que te tenham visto porque és uma pessoa muito válida e disse mais disse assim tenho a certeza absoluta se por ventura o PSD ganhar tu continuas a ser uma pessoa válida e vamos chatear-te para qualquer coisa acho que a questão da validez não há até a ver com a questão partidária é uma questão num momento se a pessoa achar que é o ideal para ela acho que faz bem avançar agora se acha que há determinado tipo de valores que pronto defende de uma forma diferente e que se identifica com outras pessoas tudo bem claro é mesmo assim e pronto acho que é esse testemunho da continuação do legado fico contente que do vosso lado tenha havido essa preocupação porque percebi porque era mesmo efetivamente uma pessoa que nós pensámos e que olha foi das poucas normalmente nós pensas no nome e depois começas a consultar aqueles que já disseram que sim é pá é pá e se calhar não feiti dele ou isto e aquilo foi uma pessoa que foi unânime nós perguntámos e esse nome é espetacular foi unânime é Samuel sabes numa lista e numa lista dificilmente há unanimidade há pessoas que se identificam mais que outras mesmo na própria lista há pessoas e pá talvez este é dele isso tem a ver com as pessoas mas estou-te a dizer que fico genuinamente feliz porque lá está porque porque isso vai buscar a história da renovação e porque como tu podes ser exemplo para uma se calhar para essa pessoa porque já não é jovem como os jovens de 18 estás a ver pode ser que ela inspire outras pessoas de 18 porque nós temos de continuar este legado sempre basicamente o objetivo que eu vejo na política é que tu tens que ter uma perspectiva essa perspectiva estou curioso para depois saber quem é a pessoa já te diga mas tipo é preciso perceber que as pessoas só não diga agora porque não sei se isto foi para o ar se já foi revelado ou não tudo bem não há problema mas a minha questão aqui é está bom acontecer comigo tenho essa perspectiva por isso naturalmente aquela ideia do Vítor e tudo mais porque ele é que acreditou em mim e tem essa ideia agradeço essa perspectiva é que agora se está a tentar fazer com os que vem agora a seguir e tu estás a ver bem essa perspectiva ou seja é trazer a pessoa para um meio para ela se adaptar para ser um valor mais seguro no futuro é isso que está em causa e tem que ser essa renovação que se tem a pensar não é pensar numa pessoa que é mais velha por causa disto não há novos pessoas mais novas tem que ser sempre um mix os mais velhos ajudam a passar sim porque depois também há uma recheatária que se identifica aquela pessoa e depois há uma questão de votos como nós sabemos aquela pessoa está lá identifico com ela integra uma determinada associação olha vou dizer o que é que eu mais desejava o que eu mais desejava para estas eleições eu desejava que não houvesse aquele problema que falávamos há bocadinho da pessoa achar que não pode isto que o outro vai achar aquilo ou seja eu achava assim como nós temos para aí seis associações nos campeões era bem agir que houvesse tipo seis listas e que as listas e que houvesse debates e que as listas todas se posessem as ideias e que as pessoas votassem massivamente e que no fim isto é uma coisa que eu gostava mesmo de de num olha um desejo para que eu pôr gostava que chegássemos ao fim e fôssemos a freguesia com a taxa de abstenção mais baixa do país ah sim mas isso é acho que é o que a maioria das pessoas deseja isso é muito importante porque aí de facto vê-se na totalidade qual é a intenção política e porque há mais envolvimento de toda a gente há uma preocupação mas lá está se calhar há pessoas que criticam atualmente e que depois não votam mas acontece isso é que é de lamentar ou seja se as pessoas querem reclamar tem que sabes que eu tenho uma posição que é um bocadinho extremada não sei a que partido é que se cola não sei se algum partido defende isto ou não porque eu também não eu não sou afiliado em partido nenhum eu acho que o voto devia ser obrigatório e acho que devia haver penalizações a quem não votasse não estou a dizer que não havia justificações para não votar o que eu estou a dizer é que é muito agir a pessoa reclamar mas depois ir a um hospital e ter uma taxa reduzida ou ter os miúdos na escola e não paga como paga numa escola privada e a minha perspectiva extremada eu que não sou de posições extremadas acho que o voto devia ser obrigatório e as pessoas tinham consequências se não votassem ias à escola e tinhas de pagar para o teu filho lá está sim mas ia dizer podia ser numa perspectiva diferente nessa perspectiva mas tinham benefícios para não ser penalizador se eles tinham benefícios se votassem por exemplo ter uma isenção de IRS sei lá 10% ou 5% ou outro tipo de cuidados de saúde de algo do género acho que nessa perspectiva seria mais educativo não tem o lado negativo sim sim pronto estás a ver acho que estamos a acabar da melhor maneira que é é por isto que eu gosto de falar contigo e com pessoas como tu eu dei uma ideia tu deste uma ideia complementar à minha ideia mas a minha tinha uma carga positiva a tua tem uma carga muito mais negativa e eu neste momento voto na tua estás a ver é que nós nos sentimos porque o objetivo é o bem comum Joel obrigado Samuel obrigado boa sorte fazes o vídeo ah p o não já